Boa noite a todos. Hoje não cumprimos o horário, né? Que é regular às dezenove horas, né? Mas estamos aqui iniciando a ouvir com o Marcelo Vélez, pela primeira vez aqui participando da entrevista do Lagoas de Valo. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma conversa nesta sexta-feira, seis de maio, uma conversa pelo Instituto Lagoas de Valo, como você já sabe, foi fundado por mim, pelo Paulo José, pelo Miller Trementino Cruz, pelo Antônio Portaço, pelo Júlio Tassinho, a Ana Maria Navarro. Temos também como colaboradores o Carlos Paiva, que sempre cede arquivos, o Alain Felipe, o nosso amigo Carlos Peixoto, que também está nos vários bancos, sempre a gente precisa de recorrer ao Paulo Peixoto, e assim como o nosso grande Valberto, que está aqui conosco hoje, e o nosso professor Adilon, que por questões acadêmicas não está podendo participar, e temos também o nosso William Bonner do Nordeste, o grande Valberto Valendim, que também hoje esteve trabalhando até altas horas e não pôde agora, no momento, estar conosco. Mas um abraço aí para o Valberto, hoje estou fazendo seu papel, Valberto. Então, hoje nós vamos conversar com o grande Marcinho Guedes, quem é o Marcinho Guedes, né? É o grande cantor, compositor, tecladista, nascido em Guaiúva, em 18 de junho de 1978, filho da Dona Maria e do senhor José Guedes, começou a se interessar pela música, desde muito tempo, aos 15 anos, ganhou um violão de um amigo, desde então, fazia suas próprias músicas, no ano de 1999, ganhou um pequeno teclado, e daí nasceu o cantor e compositor Marcinho Guedes. Antes de iniciarmos a conversa, quero pedir aqui o boa noite do Valberto, depois do boa noite do Marcinho, para a gente iniciar o nosso bloco de perguntas. Valberto, está contigo, dê o seu boa noite. Boa noite, pessoal, estamos aí mais uma sexta-feira, entrevistando aí mais um Guaio Bando de sucesso aí, agora na música. Boa noite a todos vocês. Guaio Bando de sucesso, boa noite, na água do Valberto, que ele vai se explicar. É, meu amigo Soriano, Roberto, né? É uma loja toda. O Guaio Bando de sucesso, não está hoje, não está só Valberto. Ah, Valberto. É, desculpe, é, agradecer, Soriano, mais uma vez aí a você, né, que sempre o nosso apoio comigo, é isso, né, a gente, a nossa amizade aqui no estado, e eu estou muito feliz, né, em estar participando aqui, dessa entrevista maravilhosa, mostrando um pouquinho da minha raiz, né, então, sempre levar o nome da minha cidade pra todo canto que eu moro, todo canto que eu vou, peço a pergunta, eu sou do Bahia, eu sou do Bahia, eu sou do nosso nome, Nascido, criado, né, aqui nessa cidade maravilhosa. Boa noite a todos que nos assistam. Beleza, gente, Nascido, pessoal, peço a vocês aí que comecem a curtir e principalmente, né, a compartilhar essa live, que começou agora às 20 horas, e a comentar, mas o principal vamos compartilhar. Mas o Nascido, eu quero fazer com a minha pergunta, é onde você nasceu e como é que foi a sua diferença? Pronto, amigo, é, nascido aqui na cidade de Guaiúba, né, na antiga maternidade, é um prazer que não deixe, porque poucos barribuanos ainda vivem, eu nasci lá, aqui em Guaiúba, e nasci a 18 de junho, em 1971, das 12 e meia da noite, né? Nascido aqui pela, pela parte da Mãe de Puta, que eu, né, e me força pra ser... A Mãe de Puta que se chama de Mãe de Puta? Isso, Mãe de Puta, ela é da vida, né? É, não, é falando de Valverde, né, Valverde? É, eu fico feliz. É a minha avó, pai, é a coisa, tá vendo? É uma história bacana, então, saindo aí, eu fui pra, é, com pouco, é, fui lá em uma internação de Carrapateira, né, lá onde meu pai, no terreno dele e tal, no sítio, lá eu passei minha infância, uma infância maravilhosa, né, lá do meu pai, infância simples, meu pai, a minha mãe, minha irmã, né, e aí, uma infância simples, né, uma infância muito colorida, muito sofrida, né, como naquela época de 1978, até 1980, né, escassa, mas a gente era feliz, com um pouco que a gente tinha, né? Perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade, né, e eu passei, e ficou eu, a minha mãe, e a minha irmã, né, com oito anos de idade, ela tinha que trabalhar, né, pra ajudar a minha mãe, trabalhar no rosto, sabe, mas sempre aquele intuito, só olhando na minha cabeça, que tinha algo, eu não sei o que meu pai me dizia, esse menino, Maria, pra minha mãe, esse menino tem água, pra fazer, ele até me tirava os trabalhos, né, de roçado, de roça, né, porque ele disse, não, assim, não é pra cá, Maria, não é pra roçar, não é pra roça, entendeu, porque ele vendia algo, assim, diferente também, entendeu, eu desde o início, e quando foi, mais ou menos, ele faleceu em 86, que foi com idade apenas, e mais ou menos em 88, com 10 anos, a gente, né, começava, sempre gostei de cantar, né, não tava falando por algumas coisinhas, que eu gostava no mercado, o rádio eu gostava, eu gosto, né, Mato Batista, esses cantores, que são realmente nomes, né, pra todos nós, brasileiros, e eu sempre fui tomar banho no Alcacim, que tinha lá no terreno, lá do meu tio, e o cantão ali, o pessoal ficava, me chamava de canadinho, ó, canadinho ali, ele tava cantando já, e paravam pra, dizendo isso que paravam, o que tava fazendo, pra não vir, tomando banho cantando, nada no sítio, né, no Casadeuzinho, e sempre dizia, cara, não vai cantar, cara, sabe que eu sempre, né, sonhando aquele sonho, né, é muito difícil, cantar violão, hein, né, você naquela época, entendeu, tudo difícil demais, eu vi alguém com violão, falando com a rapaz dele, como o meu amigo Antônio, né, que era um cara de cantor, né, que passaram as latinhas pra mim, cantando o seu bastião, né, ele me ensinou a, mesmo latinha aí, cara, é assim e tal, latinha, ele doía, e eu, cara, não só falei isso aqui não, mas eu também não vou cantar, entendeu? Aí apareceu um rapaz, um nome novo, né, e muito um violonista de mão cheia mesmo, cara que, maestro mesmo, entendeu, muito simples, mas maestro, aí daí começou a, eu tinha uma ideia de compor, de fazer letras, mas não sabia de sentido dar, entendeu, eu fazia as poesias ali, os caras colocavam música nessa, essa poesia, que sabia não dar certo, colocavam, tava ali subindo alguma poesia e tava, eu gravei uma fita, que dava, um gravadorzinho, né, e daí essa fita, eu acho que lá por causa, eu tenho até onde a minha mãe será que foi guardada, né, nessa época de, eu acho que lá, 94, não sei, mas muito antigo, eu nem esses feitos, que detectei, aí só, aí meu amigo, o que veio acontecer? É, minha mãe, né, se casou de novo, né, foi um ser muito maravilhoso, o que veio acontecer? É, meu amigo, eu também tava vivo, o caderninho me ajudou também bastante, né, e tal, aí apareceu um senhor com um violão, é, eu tinha uns 15 anos nessa época, e eu tinha um... o que você pode tocar essa fita, que eu não esqueço o seu nome agora, é um alquimê, é um alquimê, é um alquimêzinho, né, tinha um alquimêzinho que eu tinha dado um mês de serviço, por esse alquimê, trabalhando lá, fazendo um açude lá, trabalhar ali pesado, e eu ganhei um alquimê pra poder fazer um mês, aí um alquimêzinho eles tinham um alcance de violão, lá na Serra de Redenção, e ele veio com o alquimê e disse, cara, eu não sei tocar violão, eu diria que você gosta de violão, eu gosto de alquimê, me dá um alquimê pra mim, que eu te dou um violão, aí, não é qualquer coisa de volta, não, nenhuma volta, a volta que você vai me dar o pagamento é você aprender a tocar, pra me ensinar, o nome do José de Paz, eu sou lá da Serra de Barros, e daí só, eu comecei a estudar, comecei a comprar revista em banquinha, pra cá tudo que a gente tinha, a revista a gente tinha, daí, cara, comecei a pegar novos no violão, pegar novos pelo violão, a compor mesmo um violão, duas notinhas, três novas, aí que acontece, daí, me interessei pela música, entendeu? quando for no ano de 98, pra 99, agora vai atrás do seu Adhemar, seu Adhemar Benevides, né? O cara é incrível, ele comprou um teclado pra filha dele, um tecladozinho pequenininho, tá até na foto aí que você vai mostrar, um tecladozinho pequenininho, aí seu Adhemar, o cara é incrível pra tocar teclado, ele disse, cara, tem uma vontade, eu vou te dar um teclado, nem caso que a minha filha não quis o teclado, e eu vou te dar pra você, né? pra você aprender, você aprender, você me ensina, né? porque eu não tenho que ter visto, nenhuma coisa disso, mas tá certo, mas na hora, aí eu peguei esse teclado ainda pra cá, eu comecei a estudar, né? aí eu disse, parabéns, eu tinha começado a fazer músicazinho, aí só deu uma, viu, tocando, cara, aprendeu realmente, pra me ensina, aí eu ensinava ele, ele disse, aí o meu amigo de Soriano, aí pra resumir, né? pra enfrentar um pouco a conversa, veio o meu lado profissional, que pra mim, eu comecei o meu lado profissional em 2000, no ano de 2000, né? e quando eu fui realmente com o teclado profissional, veio um rapazinho que tá acima também, um grande Raimundinho, que até me chamou, graças a ver deu uma salva aí, que é o Raimundinho Paulo, que é o Raimundinho Paulo, é um conhecimento na cidade de Guarulhos, ele chegou pra mim, cara, tu quer tocar teclado? Tu quer pra ir ser extra? Saiano, cara. Por exemplo, vamos ali, aí foi comigo na localidade, o irmãozinho deu um teclado lá profissional, ele pegou esse teclado de desprestação, esse teclado na época, ele sabe quanto funciona, uns dois mil reais, mas ele pagou o teclado todo mundo. Ele comprou de Deus? Ele comprou o nome de Deus, ele falou, ó, tu vai tocar, tu vai montar, eu tinha um ponto lá, ele tá acima, chamada Remanço da Amarela, no bar lá, ele tá sujo. Ó, você vai tocar, passa o mês todinho, o Saiano, quando eu for no outro, eu venho sempre vai, você toca lá no bar. Então, o presente que eu saio da planeta, eu caio no bar. Eu peguei um repertório com dez minutos, olha, me lembro que na época, tava aquela música do Amarela, do Laís dos Teclados, Estourada, que era uma música do Nordeste. Aí eu peguei essa música do Nordeste, e fiz umas duas ruas dentro, só que eu montei dez minutos no repertório. mesmo assim, as ruas tinham, eu dei muito menor a chifra e tal. Aí eu fui, ó, seu Raimundinho, tô preparado, bora montar o solo, vou tocar. Aí lotou de gente, lotou de gente, lotou pra me ver tocando. Aí tá acima, o natural tá ali e tal, magrinho ali e tudo. Montei tão lindo, quando fui lá eu travei. Lá eu travei, e o pessoal ali, eu travei, gaguei, o pessoal, cadê, mas Raimundinho, não vai atrapalhar, eu travei, não sabia onde é que fazer a moto, nem não, eu travei. Aí ele disse, aquela vaia, é óbvio, que nasceu uma vaia, onde você nasceu, os seus próprios conterrâneos, mas aquela vaia, senhor Leandro, você viu como uma lição, uma lição pra mim, um aprendizado tão maravilhoso, que eu levo, até hoje eu levo pra mim, eu digo, eu vou levar até outros que tiver aqui na terra, eu vou levar aquela vaia, eu vou levar aquela vaia, que foi uma coisa maravilhosa, que é aquela vaia. Quando eu peguei aquela vaia e o cachorro pra mim disse, aí cara, muito duro, cara, pega esse teclado, vai de cima do lado daqui, toca o CD aí, Raimundinho, não precisa de pra tocar, é doido que você vai tocar não, eu falei, Raimundinho, não precisa chorar, eu só volto aqui agora, quando eu tiver um repertório, pra me tocar aqui. Aí, não, eu vou derrubar o teclado, não, não, deixa eu pegar pra me tocar. Soriano, vai de história, nasceu, Márcio Vézzi, lá pela década de 2000, né? Mãe de 2000, né? Daí surgiu o grupo dos Amigos, né? que foi um grupo de muito sucesso que dava na região, graças a Deus, eram os Amigos, os Zagontes, e os Perituals, não eram três, o que eu tocava é alopado. Então, chegaram lá pra tocar nesse quadro do Raimundinho. Aí, era fã demais dos Amigos, eu vi tocando na rádio, extinta, era Tânico, né? Aí, o que acontece? Eu vi aí, era fã demais, eu cheguei lá com o Greitz, né, o Greitz, aí, eu fiquei ali olhando, o Raimundinho, eu falei assim, o Raimundinho, eu falei assim, o Lucas, cara, esse Raimundinho, ele tem que pra cantar, ele tá cantar, ele sabe tocar não, ele só sabe cantar, ele tá tendo a tocar ainda. Aí, foi o Sol Jair, né, que é o outro grupo, né, o Raimundinho, maravilhoso. Aí, perguntou assim, deixa, o Lucas, ele tá cantando, sabe? Aí, o Greitz, quase não tô cantando, não, qualquer música aí, ele cantou, aí eu cantei, na segunda vez, eu cantei cinco músicos, o pessoal aplaudiu, né, o Greitz toca muito bem, aí eu peguei, gente, muito obrigado e tal, pra dizer que é o Greitz, o Lucas, minha oportunidade, muito obrigado. Uma semana depois, ele recebeu um convite pra, vir aqui pra rádio, né, aqui na Bahia, pra, participar, no campo-adelo lindo, fazer parte sobre o maratão, eu, o Guterro Rodrigues, a Dialista, veio e, me apresentou ao grupo, aí foi no ar mesmo, eu falei, você quer fazer parte dos meus amigos? Cara, o fã, né, o fã do grupo. Aí, eu vaguei, como assim, não, ser um dos cantores do grupo, porque o Lucas, canta os bregas, aí você canta as músicas mais românticas, né. Aí só olhando, eu gelei. Isso é sério mesmo, sério? Você quer participar com os amigos? Aí eu falei, quero, com certeza. Aí eu falei, gostei. Aí eu ensaiava de inglês, né? Daí nasceu com os amigos, com o Marcelo Guedes, né? E o Lucas de inglês, né? Aí depois veio outros cantores que participaram do grupo, que cantaram até em banda conhecida, né? É o Carlos Neto, né? Que participou com os amigos também que faz hoje, né? Cantou daquela banda de carvalho de pausa, né? Veio outros, veio o El Tinho, que participou da Melhorada do Safaja, né? Veio, eu sei que veio outros cantores. Só que quando foi, aí pronto, nasceu o Treino do Falcão. Pensa ali, né? A história é minha nota. Aí o Treino do Falcão nasceu, aí veio aquele sonho. Vamos tocar uma cesta de um Treino do Falcão? Vamos ver se o mundo é bom. Só que nós estávamos nascendo ainda ali, o grupo ainda nascendo, depois a gente veio de graça para ficar no Treino do Falcão. Aí foi fazer 8 anos, né? Toda sexta-feira, eu e o Breitson, né? Aí depois o grupo saiu do grupo, aí foi eu e o Breitson, era o Amidade de Sucesso, era o grupo do nosso grupo, era o grupo dos Amigos, Amidade de Sucesso, Amidade de Breitson. Aí, meu irmão Soriano, não sei se você conhece a longa um pouco mais. Não, pode continuar. Aí daí veio o primeiro CD do grupo dos Amigos, que eles não acreditavam, e eu falei, vamos gravar um primeiro CD? Isso no ano de 2002, né? Em 2002, eu chamei o Sr. Jair, e falei, vamos gravar um CD? Eu tenho duas músicas que a gente pode colocar no CD. Minha. Sério, cara, sério. Uma chamada Michelle, que eu fiz com a namorada do Breitson, que é o tecladista. O nome do Michelle, que é o nome dela. E a outra é o Te Amo, não dá muito. Não temos o Natan Henrique, vou gravar um CD lá, um coordenador pequenininho, gasto um absurdo de dinheiro, fizemos 5 mil compras de CD, foi todos vendidos, né? Acho que a conta vai cair também, porque a primeira capa, dos meus amigos. Aí, o segundo, já veio logo em seguida, quando as pessoas começaram a ver que tinha vendagem, aí os empresários aqui da cidade foram gravar outro, gravamos ao vivo lá na Lata Física. Já eu não creio isso, porque eu já não estava participando mais do mundo. Coloquei 3 músicas da gente, né? Minha também, que foi a... é... uma música chamada Amor pra Toda Vida, é... Coloquei... Foi Feito Pra Você, e a outra é a minha versão, que eu estou comendo pra lá. Sonhos, né? Foi 3 mil amigos que eu canto com o povo. Também tocou muito, graças a Deus, né? Muito, muito vendava o CD também. Vendeu mais pouco do que o primeiro. Mas também vendeu, né? Também vendeu, né? Que era que ele bancava o CD. E no ano de dois... Pronto, ali no finalzinho de 2008, é feito o meu, né? Aí a gente... O Gregson tava um pouco cansado, mas ele não queria parar, ele queria ser evangélico e tal, ele tava, né? Tava muito cansado, né? A gente tava viajando muito, né? E tocando e... Ele nunca bebeu, eu também nunca bebi, né? E ele... Não via, não gostava, disse, nossa, tô muito triste, eu quero sair do grupo. Mas eu vou te ensinar a tocar teclado. E como já foi a noção de teclado, aí talvez não vai ser fácil. Se eu tocar teclado, eu vou ficar no grupo. Só que não tinha coisa, só que eu ia ficar no grupo sozinho, cantando, né? E tocando e cantando sozinho. Aí eu peguei e disse, ah, também vou sair. Os amigos. Aí seja oportunidade dele pro Belém do Pará. Um amigo chegou aqui no Bahilda, meu namorado foi a segunda dele, e ele disse, vamos pra ele parar? Vamos pra cidade lá, vamos pra ele parar. Eu saí, vamos seguir lá, o Galilx. E eu, aquele... Sério? Sério, é, pô. Saí daquele negócio aí, eu não fui pra gente parar, eu cheguei lá, não tinha nada, não tinha nada, eu perguntei, tudo isso é história, entendeu, Saliano? Ó, deixa eu só passar aqui pro Valverte, que já contou realmente metade da história, ou mais, né? Valverte, vai ser... Valverte também que tá me ouvindo aí, acompanhando, né? Tô te ouvindo, acompanhando. Bom, tô ouvindo a história do Marcinho, bem interessante, porque eu imaginava que o Marcinho tinha começado sozinho e depois tivesse ido com os amigos. Mas na verdade, ele começou com os amigos, depois ele saiu. É verdade. Então, eu passo a palavra pra ti, Valverte, pra você fazer a sua pergunta, e aí fica nesse bate-bola, avançando mais sobre a história do Marcinho Guedes. Antes de eu fazer a minha pergunta, amigo, eu quero mandar aqui um alô, tá nos assistindo aqui, a Ana Maria, a Celene Santos, a vereadora Luzanina, o meu amigo Adriano Lozan, minha prima Regina, tá certo? E o... Lucian Neto Martins, diz assim, Marcinho Guedes, um dos melhores seresteiros da região. A gente vai começar por essa pergunta, que ele tá afirmando que você é um dos melhores seresteiros da região. Então, Marcinho, a minha pergunta é o seguinte, por que você gosta de cantar seresta? Eu gosto de seresta, tá certo? dentro de jovens, eu sempre gostei de seresta. E aí eu quero saber que foi a tua inspiração, dentro dos estilos musicais, você ir cantar, compor, ou seja, o que você faz aí em seresta. Eu acho muito bacana a seresta. Pronto. Meu amigo é o seguinte, a seresta, que pena, que na época que nós estamos vivendo hoje, até conheci com um grande amigo meu, que também era seresteiro, da época, e ele me falou, né, que tá... caiu um pouco, né, o lado romântico, as pessoas esqueceram como antigo. De lado, né, até por conta das insumos comerciais, essas letras, né, pesadas, acho até pesadas, com as letras atuais. E... muitas casas de shows, elas hoje, elas discriminam a gente, né, por conta da... porque eu sou conhecido como seresteiro. é onde eu chego, acho que é um seresteiro, chego um seresteiro, né. E aí, muita gente não quer me contratar, às vezes, algumas casas de show, entre aspas e chips, né, vamos dizer assim. Não, ele é seresteiro, ele só quer tá breves, só quer tá... não se quer friseiro, não se quer forró e tal. Então, assim, é... como hoje a música, né, vira, tipo assim, um... tem um chulo, né, falando, né, que... eu fico muito triste, né, com alguns compositores aí, que até são os mesmos grupos que eu participo, né, das associações, e alguns conversam com eles, eles dizem, não, cara, mas a onda agora é essa, eles dizem, não, mas que pena que o romantismo ficou chulo de algumas pessoas, né. Então, algumas casas de shows, a gente chega pra marcar um evento, e diz, ah, é o seresteiro, não é de novo. não, cara, aqui o espaço aqui não dá pra você não, porque a gente toca mais essa música nova, entendeu? Aí, então, como você acabou falando, onde é que vem a inspiração? A minha inspiração, é pra poder essa... eu sempre fui um cara com um anjo, entendeu? minhas composições, todas elas são fazem o romantismo. Eu gravei um CD, tentei montar um grupo chamado Corrosão do Culto do Cabo, que até é uma grande inspiração, um grande dedinho me veio, só dois dedinhos me veio, entendeu? e eu tive uma ideia de fazer umas músicas pra ser depois na época, de tudo que sentido. Mas só um tom de sentido, aí tá no atual, gravei 14 músicas minhas de tudo que sentido. Só que até o CD tá arquivado lá em casa, eu fiz mil capas de CD, fiz, eu não gostei do CD, sei lá, vou arquivar o CD aqui. Arquivei, tá as capas tudo lá em casa, banner, de patrocinador, nunca fiz, nunca divulguei essas músicas, porque eu amo a música romântica, pra mim, ela nunca vai cair. Então, passando por esse momento triste, do romantismo, tá hoje, vamos dizer assim, esquecido, não sei qual motivo, entendeu? Muito esquecido, porque quando a gente começa a trocar, vamos tocar uma seresta, olha, hoje é uma imagem seresta, hoje se chama show, música ao vivo, né? Aí a gente começa a cantar uma música romântica, não, cara, vamos fazer aí, vamos levar um leadeado qualquer, entendeu? Aí a gente fica triste, porque as letras das músicas hoje, tudo mudado, a gente vê crianças fazendo essas letras, entendeu? A gente vê essas danças muito sensuais, crianças fazendo, e eu, falando com esse amigo meu, o Geraldinho, meu amigo dos avantes, e também, o Serro Muto também, falou que, cara, tudo atrás, eu vivo, tentando fazer seresta, esse cara, que é o que a gente, parece que a gente quiser viver da música, a gente não pode dizer que é seresteiro, hoje em dia, porque se eu sou seresteiro, as casas não me contratam, então, eu fui obrigado, Soriano, a ir para o lado do Piseiro também, fazer esse velho forró que está aí agora aí, no momento, foi com, eu estou tentando me levar para a gente, e veio também a questão da, não sei se pode falar o nome, mas, mas, veio essa questão da, da gente ir para ver um CD, que para mim, eu tenho como o primeiro, eu tenho 23 CD gravados, eu tenho 3 CD gravados, minhas autorais, 3, que é, o Minho Brasil, Adriano Lozão, um cara incrível, adorava, adorava, ele adora essa música, o Minho Brasil, ele tocava, muito na, na Rádio Escola, o que a gente fazia parte lá no UCA, ele tocava muito essa música direto, direto essa música, ele adora essa música, e uma música chamada Maria Rita, um grande amigo da gente também, lá de Acarabra, que é o, nosso amigo Parmalat, né, que toca essa música lá, e veio sucesso, lá no Acarabra, a Maria Rita, e daí, só nasceu, o CD volume 1, que foi o Minho Brasil, e foi o Céu dos Amigos, aí depois nasceu o volume 2, que foi o Eu Te Amo, que também tocou muito, graças a Deus, através do meu amigo Paulo, da Unicred, que foi o Caridinho de Nossa Força, para esse CD, o terceiro já não foi, essas contas que eu fiz já ouvindo, chamado Dor de Amor, que uma dessas Dor de Amor, que é um grande cantor, chamado Maruxa J.B., que foi o Caridinho, que estourou no Pará, nessa música, né, Dor de Amor, que é uma música do meu CD, Eu Te Amo, e daí, pô, quando eu parei, comecei a chamar CD de Celeste, né, aí contando, todos os meus CDs, que eu tenho hoje, no mercado, com as pessoas que eu conheço, somam 34 CDs, só que, eu reconheço só 3, porque são os 3 que eu gravei, com músicas minhas, o resto, né, de homenagem, e esse último, que eu fiz agora, eu falo que o último, até que era o último, porque eu considero o meu primeiro CD, que é um CD que eu tô amando, ele de paixão, tá uma música dele, graças a Deus acontecendo, muito feliz, não sei se eu posso falar agora, ou não, mas no final, tô olhando, que é a música Vida no Ceará, eu tive o prazer, eu não, essa música não completa nem pra mim, eu fiz essa música, pra um grande cantor, lá de Minas Gerais, que é o Rony Franco, né, e Marcílio, faça uma música aí, falando sobre, o seu estado, eu amo demais o estado do Ceará, Marcílio, eu tô dando pra ir pra aí, quero fazer uma homenagem, eu quero gravar uma música inédita, falando sobre o seu estado, e eu, certo, Rony, eu vou fazer, ele já tinha gravado duas músicas mesmo, no CD dele lá, que é a música do Desenho de Deus, e outra música, tem um momento agora, não paga a memória, e aí, Soliano, eu fiz essa música, chamada Vida no Ceará, quando eu gravei essa música, e mandei pra ele já pronta, só pra ele colocar lá a voz, eu gravei a minha voz cantando, e gravei o playback, que foi pronto no estúdio, quando ele vê essa música, ele me retrocou de volta, essa música não é pra mim, essa música é pra você, mas se ver, essa música é tudo, é pra você, eu tenho o órgão de cantar essa letra, só que eu, você que vai ter excesso com ela, e a música acontecendo, graças a Deus, essa música tá virando aí, ó, tema de filme, uma música que, uma cineasta que tá ficando lá na Oeste, que tá terminando aí, vai fazer um, um filme, vai colocar a, a música, né, como tema do filme, vai ser tema de, uma moça que quer fazer uma aquaria, né, esse ano, não sei, um tema também dessa música, então, cara, esse meu CD chamado Paz na Virada, é confunde assim, meu irmão, é uma história, tudo aconteceu em 2019, né, com essa coisa que aconteceu com a gente, e, veio essa pandemia, eu gosto dos pessoais, porque eu sou muito triste, né, e, no meu caso, não vou contar, não me interessa, mas, eu, esse tipo chamado Paz na Virada, até eu tenho uma banda chamada Paz na Virada, lá em Pernambuco, que até um rapaz me retrucou, ele viu esse nome na internet, aí me retrucou, cara, tu pode ver esse nome na internet aí, que esse nome aqui já existe, eu disse, como é, cara, que tá aí, não, aqui é banda Paz na Virada, meu aqui não é banda, é a música Paz na Virada, por que que eu destaquei a música Paz na Virada? Porque é um funk, uma música minha, e eu, destaquei a música, não é banda, então, vou usar, você pode ligar aí, essa Paz na Virada vem desde 2005, e eu vi que a sua banda aqui nasceu e, ela tá com 5 anos, então esse nome é mais antigo, só que não é banda, você pode ficar tranquilo que não é banda, ela tá registrada com música, não vai ficar assim, aí quando é que parou, até o prefeito, depois eu queria escrever a música, queria gravar, o pessoal lá da, o pessoal dos Lima lá, os Edson Lima ali, né, eles ficam lá, eles fizeram entrar em detalhes, né, então só, trabalhando, eu, meu amigo lá de Pacatuba, né, Valverdo, Valverdo Espiritosa, cara, Pacatuba, Valverdo, me abraça demais até hoje, Valverdo, Pacatuba é uma cidade que eu tenho muito, muito respeito, porque é uma cidade que, todo o canto que eu toco em Pacatuba, qualquer canto que eu vou aí, se é na Nauruba, se é no Jeriçá, se é no Abção Iguão, se é, qualquer canto que eu vou lá da Pacatuba, eu sou bem recebido, não tendo, começou tão bem recebido em Pacatuba, entendeu, é, a galera me abraça, eu vou tocar nas Andréas, nesse turno que vem no outro, né, lá no nosso nível afetivo, dia 15, dia 15, é uma, é uma, é um, é um respeito, eles vão, ah, cara, é uma síria, não, eu ali até me embora, eu vou ficar, eu vou ficar, então, cara, eu fico muito feliz por Pacatuba, ser a mãe de Guaiúba, tem uma música minha que eu falo assim, né, que a Pacatuba é mãe de Guaiúba, e eu sempre falo, que eu sou abraçado mais pelos Pacatubãs, e eu, adoro tocar em Pacatuba, entendeu, então, fico muito feliz, de estar participando, né, com ele aí, né, de Pacatuba. na verdade, o Valberto é de Guaiúba, com o Valberto e o Valentim, aqui de Pacatuba, e a, a Dona Maria, mãe do Valberto, que mora hoje, ah, tá todo o chão de Pacatuba, mas o Valberto, o Valberto aqui, ele fica aí de Guaiúba e Pacatuba, né, Valberto? Sim, sim, a minha, a minha bisavó é Pacatubana, né, Pacatubana, aí veio morar em Guaiúba, depois foi embora pra Redenção, e aí, depois voltou novamente, é uma história longa. Mas, Marcelo, você tocou no assunto aí, do CEARC, que você disse que esteve lá, eu queria saber qual foi a importância do CEARC na sua vida musical. Pronto. Os projetos que tinham lá, que você, né, se, os projetos que tiveram lá na sua época, e eles te lapidaram enquanto músico, enquanto compositor. Pronto. Eu vou responder essa pergunta, é, um momento triste, aconteceu na minha vida no CEARC, e se eu não te lembro, não te recordo aqui, não me recordo que acabou o ano, né, na progestão, mas eu tava com um curso de sanfona lá de acordeão, com um grande Rúdulo Fortes, um grande sanfoneiro na época, e eu tive um acidente, né, eu tava já bem encaminhado na sanfone, e um acidente com a minha mão, minha mão esquerda, e a mão do baixo, né, e eu fiquei muito triste, porque eu não, eu fiquei traumatizado com esse, quando estava com o seu comigo, não fui lá no CEARC com o acidente, eu sofri mexendo em casa com uma chave de fenda, e me machuquei, e eu fiquei sem o CEARC quase, quase oito anos, eu não ia no CEARC, eu ficava, é, não foi um trauma que eu tive, entendeu, aí daí eu, eu não participei, nunca participei assim, de coisas no CEARC, eu tô participando do CEARC, hoje, como funcionário lá, né, no CEARC, e hoje, eu me sinto, eu sou um funcionário, um professor lá de teclado, né, com os teclados lá, com as crianças, e tomo de conta lá também, da parte da instrumentoteca, né, e até eu falo, que, hoje, é, eu olhando lá as coisas que eu tinha, que eu fiquei com trauma, e vejo, olha, rapaz, eu tinha medo disso aqui, hoje estou aqui, entendeu, senhor Leandro? O que eu estou aprendendo, é, é, eu deixei de aprender, atrás, né, desde que ele foi fundado. Professor, é, deixa eu colocar uma pergunta, que tem a ver com a sua, então, assim, Marcelo, a sua parte musical, todo o seu conhecimento musical, tanto vocal, como instrumental, você teve apenas a ajuda do, do Márcio Gretz, né, ou, olha aí, resumindo, você é autodidata, ou você, quando começou, com os seus dez, doze anos, você estudou, procurou alguém, ou você fez tudo só? Não, senhor Leandro, pergunta muito boa, muito boa, é, essa questão de me ensinar, não, não, você tem ideia, na minha família, não conhecemos, né, assim, familiar, que, Guedes, né, sou nome Guedes, sou, né, como, Beto Guedes, esses caras, né, Guedes, são índios da música, mas, não sei, Guedes, é uma família só, né, como Maia, Guedes é uma família só. Na minha família mesmo, que eu tenho, como, é, que, eu não conheço nenhum músico, né, então, essa é a minha vontade de, cantar, de tocar, desde criança, desde a época que o meu pai era vivo, 86, aquela, de 80, minha mãe, quando eu era minha mulher de criança, sempre ficava com, a minha pai, quando eu era criança, sempre ficava com, quando eu era criança, sempre ficava com, antigamente, tinha uma lata chamada, de olho paio, se lembra, né, que era quadrada, a lata era retangular, e quando a lata seca, minha mãe dizia, né, que meu pai, ela sabia, meu pai, ela sabia, dele, entendeu, pra ele saber alguma coisa, que ele pegava, esticava uma linha na ilhinha, de comprar uma linha lá, pra pescar, e escondia da minha mãe, fazia os valorzinhos pra mim, só lembra, a carreira, a carreira, a carreira, a carreira, a carreira, a carreira, e aí, fazia essas, essas valorzinhas pra mim, aí, eu estava latinha, eu montava a banda de lata, eu me lembro um pouquinho da minha infância, hoje, um grande amigo meu, que hoje é advogado, olha em São Paulo, o Edielson, que foi, trabalhando muito em Plavocão, lá em São Paulo, com um policial, sargento, e ele saiu, e agora, é advogado, eu me lembro que eu, criança, tinha uma saboninha de lata, né, eu montava o circo, eu fazia circo, lá na, então, aí, o meu circo pegou fogo, entendeu, eu fui acender um fogo na rua, assim, com o Carolzinho, e fui para os filhos, e tomou fogo, quase matava a menina lá, que ele vai lá na terra dançando, entendeu, que é a irmã do Edielson, você viu, meu amigo lá que hoje, é de Londres de São Paulo, sempre me dá uma força maravilhosa para mim lá, quando eu preciso dele, e aí, se ela responder, a sua pergunta aí, tudo foi sozinho, cara, ó, até hoje, quando eu vou, tocar teclado, o tecladista lá do, de Ascate, tá com o dedo errado, mas sim, tá com o dedo errado, não é, é, que ele tem que sair de mim, é que realmente, é o meu direito tão errado, toca de, do meu jeito, só que eu faltei, professor, tem, algum, é, erro tocar assim, não, tu toca, tu é compostor, tu não cria melodia, tu não tem erro, tá errado, mas tá certo pra ti, então, sabe, tudo foi, é, é, o violão, foi o primeiro, o primeiro, o acorde, né, que eu te falei, do meu amigo Antônio, que me ensinou, ó, você que é o Dó, mas ele diz X, daí eu fui pegar sozinho de novo, entendeu, mas sempre tem, a gente nunca fez nada sozinho, sozinho, isso não é nada, sempre que eu se senti, se ele não é aquele cara, que vai te ensinar as motos, como é aquele cara, vai lá tu consegue, vai lá tu consegue, então, tinha um cara chamado Chico, é Hitler, que também era militar, e ele, ficava só de ouvir, o cara tá errado aí, esse tom, foi retrocava, não sei trocava, só sei ter errado, não é esse tom, entendeu, ele foi um grande incentivador meu também, é, muita gente cara, que, se eu confrontar as pessoas que me incentivaram, o seu Ademar, e até hoje cara, quando eu posto uma foto, eu posto essas fotos minhas, que eu trouxe pra vocês, na semana passada, e ele, caramba, achei esse tecladinho assim, olha meu, tu tem essa foto, assim, só lembra, eu tenho essa foto, classificada na minha carteira, só qual motivo, eu tenho essa foto, pra lembrar de onde eu saí, porque eu não posso esquecer de onde eu vim, só lembra, mesmo apesar de eu hoje, ter tido o prazer, de participar com bandas conhecidas, de tocar, do lado de Tedinho Guerreiro, do grande saponeiro, né, de Aníbal Santos, cara, e de outros cantores, quando eu participei, daqui uns 4 meses atrás, com um grande cantor de forró, chamado Edivaldo do Forró, que foram os caras que, toquei pra ele cantar, cara, o Edivaldo do Forró, que é um grande percussor do forró, daqui no Ceará, né, que era uma articulante de forró maior, na época, de alguns cantores de forró maior, e eu tive o prazer de cantar, pra tocar pra ele, até o 11º vídeo, cantando com ele, aliás, pra ele cantar, entendeu, lá, e pagar tuba, e aí, hoje eu me sinto assim, mas assim, mas hoje, ganhou dinheiro com música, só no Brasil não dá pra ganhar dinheiro com música, não tem condição de ganhar dinheiro na música aqui no nosso país, porque é muita burocracia pra você registrar uma música e ter ideia, minha música tudo registrada fora do Ceará, minha música tudo registrada em Minas Gerais, entendeu, a maioria das minhas ruas, eu sou criador de uma associação de mais da Abramos, que agora que veio a escrita com Fortaleza, que era lá em São Paulo, que é a associação de prazer de música, a minha carteira da OMB, que eu tirei, assim que eu entrei lá, pra cantar meus amigos, no São Jairo, nós fomos embarrados num show, que fizeram nós fechar o som todinho, e não pegaram o som do Ceará, a gente vai parar a ser ética, um delegado chamado Brito, da época, do OMB, fez isso, aí o Ceará, pois a partir de 2000, não toca sem ter essa carteira, passei 4 meses sem tocar, pra tirar essa carteira ali na Zé Bate, uma dos músicos, eu e o Breitsch, que é um dos primeiros músicos da Guaiú, até o que faz tempo, que teve essas carteiras de música, até o Planeão, o OMB, que é determinado. Então, se eu responder a sua pergunta, eu aprendi, eu não tive, eu aprendi sozinho, a manusear o teclado e o violão, mas tive os incentivos. Ok, beleza. Roberto, me permite só falar alguns parceiros, enquanto você prepara alguns comentários que estão aí no Facebook, pode ser? Tá certo, tá certo. Ó pessoal, pra gente estar aqui hoje, a gente tem sempre que construir parceria, que hoje, quero falar, hoje é sexta-feira, é um dia muito animado, toda sexta-feira, é uma sexta, é um dia diferenciado, né? Porque sexta-feira, já termina o trabalho, chegando no final de semana, já é um dia de extrema alegria, porque vai, você vai passar toda semana com a família, vai ficar de fora, né? E sai da sua rotina de trabalho. Então, como hoje é sexta-feira, quero lhe indicar o Fábio Geladão, pra você tomar uma cerveja gelada, aqui no bairro de São Paulo, é só você ligar, até mandar mensagem pelo TAP, pelo 988, 8411, 41, ele vai até onde você estiver. E aí, a internet hoje, ela acaba sendo uma exigência da vida moderna. Sem internet, eu estou perdendo isso. pra isso, a sua internet tem que ser de alta qualidade, pode estar caindo, não pode estar travando, e aí, o Águas do Vale, ele indica, zipnest, o nosso amigo Michel da Camila, fica aqui no centro da Guaímbra, a sua loja, basta você ligar no 985-64-8946, que você vai ter um atendimento de qualidade, rápido e prático. Se não quiser ligar em dia, uma mensagem rápida, eu procuro no Facebook, e no Instagram, zipnest, você vai ter uma internet excelente, tá certo? Também, se você gosta, né, de adorçar a sua vida, quero indicar, postdoço, uma loja que fica dentro da seada, no Maracanãú, rapadoras, doces, de vários tipos, né? Variedade enorme, de todos os postos, e aí você tem esses dois contatos, um número físico e um número celular, que também é já, no caso, 3, 2, 45, 70, 20, né? E, o 986-4204-BS1, organização TED News, na seada. Alberto, meu garoto, você pode falar pra nós alguns comentários aí? Posso sim, rapaz, é uma honra. Quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Franco Adelino, que tá dando aqui boa noite a todos. Elisange da Silva também tá dando boa noite. O maior Cearaújo, foi um comentário interessante. Gosto muito das histórias do nosso povo, né? O Cearaújo é espetacular. Nossos artistas são muito valiosos para nós. E o Rubens Martins também, da boa noite. O Diego Peixoto, disse parabéns, Marcelo Guedes, grande artista. E também mandar um alô aqui também, que tá nos assistindo. Nosso amigo Ednardo, rapaz. Um abraço aí pra ele. Tá certo? Marcelo, a minha pergunta agora é o seguinte. Você é compositor. Você já falou aqui pra gente que você já escreveu várias músicas. E você falou também que as pessoas, elas perderam aquele romantismo. Então, hoje, um homem, né, que tá namorando aí com uma moça, ele escreveu uma poesia pra aquela moça até cafona. Concorda comigo que até cafona, né? O cara chega... Rapaz, vamos dizer, o cara escreveu uma coisa sobre o silêncio. Às vezes, tem rapazes, tem mulheres, que são apaixonadas por determinadas pessoas. Mas ela guarda aqui no silêncio por N motivos. E aí, a pessoa não sabe escrever, por exemplo, um poemazinho simples. Por exemplo, o meu silêncio. O meu silêncio não significa o esquecimento do seu olhar, dos seus lábios, da cor da sua pele. O meu silêncio não significa frieza no meu coração, mas fogo controlado. O meu silêncio não significa... O meu silêncio significa te olhar distante, com desejo da sua presença. Então, você percebe que esse romantismo, esse flerte que se tinha, que a pessoa escreveu uma carta romântica, né? Mandava um chocolate, mandava um negócio aí. Acabou. E aí, eu te pergunto, já que isso acabou, e você não vê isso nas pessoas, onde é que você tira as inspirações da sua música? Será que você é um eterno apaixonado? Você tem que estar se apaixonando todo dia para escrever uma música? Como é que é esse negócio? A sua pergunta é muito boa. Eu assisti um vídeo do grande ministro de Moraes, do sábado do ministro de Moraes, do Tom Jugu, também, e o repórter perguntou para ele, todas essas inspirações, de onde é que sabe a melhor composição. Aí, o Tom até brincou, estava lá o pessoal do negócio novo, o Tom Juguinho, estava o Tom Pinho, estava o João Gilberto, o pessoalzinho, tudo nada, né? Só o cano, só a gente boa. Aí, eu entubei um horário, e ele falou assim, olha, para sair uma música boa, ou a gente tem que ficar muito apaixonado, ou até levar um chifrezinho, ou então ser ignorado pela pessoa que a gente ama, porque a gente, aí a mina sai perfeita. e a questão de fazer uso em música romântica, né? A gente não pôde mais ouvir o Roberto Calérico, mas a segunda é para velho, cara. Não sou contra, jamais. Eu até fui fazer uma apresentação na TV Ceará, com o meu grande amigo Paulo Roberto, na TV Ceará, Brega Show, e eu falei uma coisa lá que depois me arrependi. O programa dele é ao vivo, na TV Ceará, e eu falei mal do Piseiro, né? Na questão do Piseiro, não foi no ritmo, porque o ritmo é maravilhoso, né? O ritmo é uma coisa nova. Eu, 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 depois de tentar, cada um fala, não, cara, não faz mal do Piseiro aqui no programa, eu adoro esse ritmo. Não, Paulo, eu não estou falando do Piseiro, eu estou falando da letra do Piseiro. Olha a letra do Piseiro de hoje. João Gomes, cara, é uma música maravilhosa. Você ouça ele de João Gomes, você se apaixona pela irmã do João Gomes. Fala de vaquejada, o pai do Nordeste do avôs deles. Não, 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 não. Eu, 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 eu… eu lembro que tenho vovô, né? É muito lindo a música. João Gomes, um cara novo, um cara, acho que não tem vinte anos, não tem rapaz, não sei, gostoso, não sei, inspirativo a música dele. E eu fico feliz que as músicas dele tem muitos jogos que curtem. Entendeu? Então eu disse, ah, do romantismo, epa, que é o romantismo modelo não, que quando, antes do Jogô me vim, estavam aquelas músicas do sentido, daquela cena de ser aonde, aquelas coisas, aí Jogô nos entrou, junto com o Zé Vaqueiro, que era a música mais romântica, né, aquele forró mais bacana, ah, cara, aí foi lá que nasceu o meu página virada, né, totalmente romântico, comunidades naturais, não se dedizeram, se dedicaram romântico, não é totalmente diferente do que eu tocava, né, que era celeste, mas eu mudei um pouco o ritmo, e a questão de dizer, de a composição hoje, o romantismo ter morrido, né, eu acredito que ele não morreu, o romantismo não morreu, ele tá, ele tá com falta de sentido, de alguém incentivar o romantismo, entendeu? parte de mim, parte de quem tá recebendo elogio, de quem vai ser cortejado ou cortejada, né, no caso, ver quando eu chegar pra uma pessoa, uma detalhe da pessoa, vou dar um presente, um robô, uma poesia, uma aparecida, aquela pessoa recebe aquilo com agrado, né, aquilo ele vai incentivar a dar mais ainda a ela, se eu vejo que a pessoa, não sei, não gostei, mas não ia ter que comprar pra mim um celular, não, um aparecido, entendeu? Então, o romantismo, pra mim, ele tá fora de moda, mas não morreu, então, a qualquer momento, ele vai de novo voltar, eu acredito que logo, logo, essa parte romântica, né, porque o romantismo, meus irmãozinhos, você vê que, ó, essas músicas de Friseu, você vê que a música que foi lançada ano passado, o pessoal não tava nem cantando, mas, se você cantar a música do Roberto Cavalgada, como o menino fez agora, o João Gomes, do Piseiro, todo mundo cantando, cara, Cavalgada, porque é uma música eterno, nunca vai sair de moda o romantismo, ela tá apagada, por culpa de quem, de alguns compositores que digam, entre aspas, né, que ligam mais pro dinheiro, né, que até um amigo meu, que é um grande compositor, lá de Maracaná, o cara que eu tô, tô muito a preso por ele, então, o Tônio, ele vai falar, Marci, grava uns, grava uns, grava uns, com as pisetas aí, Marci, se for pra mim ganhar dinheiro, induzindo as pessoas a fazerem coisa errada, eu quero ser pobre. Marci, se eu só, Marci, posso fazer aqui uma pergunta? Como é, Soriano? Posso fazer uma pergunta ou você vai fazer? Pode, pode, pode fazer. Quero aproveitar aí, como você tá falando, esse ritmo, é, no caso romântico, Marci, eu quero que você nos diga, é, o que é que você já cantou? Porque você, ao todo, você já mencionou, que são 33 CDs, 34, 35 CDs, então, você fez muitos shows ao vivo, você gravou CDs, você tocou em estúdio, então, eu queria saber que ritmo você tocou nesse período, né, se foi só romântico, certo, tudo bem, celesta, mas, só celesta romântica, ou, ou, como é que era o seu show? Você começava com romântico, no final, você fazia um chorró, então, como é que era essa dinâmica? E, uma outra pergunta, eu quero saber qual a música sua mais famosa? Não é que você mais gosta, né, mas é que o público teve maior receptividade, que foi mais famosa para o público. Bom, Soriano, é, modestamente falando, né, quer dizer, sabe que, você é uma amizade com a família dela, né, né, não conhece muito mesmo, sem se achar o melhor, mas, é, eu já toquei, Soriano, eu ativei eventos, até tem o nosso amigo radialista, o Isairo Rodrigues, né, um cara, um baita ser humano, esse Marcílio é o único cantor que nunca começou com a música, o mesmo show, nunca repetiu a música, né, eu tenho, modestamente falando, Soriano, já toquei, ó, o ritmo, pagode, jovem guarda, eu fui tocar em Acarap, lá no, no clube lá de Acarap, só jovem guarda, eu não pensava, banda, eu não pensava, é a banda matéria-prima, não, é o Marcelo 10, só jovem guarda, é, pagode romântico, tipo, raça negra, tipo, né, a gente fez essas coisas, MPB, é, então, o CD gravado, voz de aula, só MPB, é, chegou outra coisa aqui, aí, aí vem o Corrão Pé de Céu, também, o CD gravado Pé de Céu, o Brega, o Brega, que foi onde eu fui, né, é, pessoal, é, tinha os espirituais da época, né, os espirituais da época, né, os espirituais da época, os espirituais da época, que a gente dizia que agora, a gente parecia um pouco a cada dia, o Marcelo 10, parece que nunca despeguei, outro cara, só olhando, que me incentivou demais de atentar com os espirituais, lá de, de um grupo de redenção, me deu muito, 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 muito oportunidade, eu lembro que quando eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava aqui no Guaíba, aqui nas festas, em Santo Cruzeiro, então, na festa em Santo Cruzeiro, o padre deve trazer isso pra, pra encerrar a noite, lotado de gente, a praça, e ele, gente, eu quero trazer aqui pra você, aqui, um canão da terra, tem mais que eu desse cantar aqui comigo? Eu, eu quase caí do coração pra trás, né, porque o cara, era o cara, era na época, né, fenômeno, isso, e eu fui, ele cantei com ele lá, e toquei, pra ele cantar na época, né, e toquei, cantei com ele ali na época, né, então, eu só, né, eu só pergunto, a questão dos ritmos, eu tive até um, um empresário, que, Marcílio, bota aí no teu bando, eu vou estar em presente, o bando, ele tem até, quando eu estou disponível encarregada na minha mãe, três metros, um bando de comprimento, com dois de altura, né, três de comprimento, dois de altura, que tem assim, ó, Marcinho Guedes, um show de ritmos, ele voltou assim, ele viu que tinha, né, então, eu voltei muito tempo com esse nome, Marcinho Guedes, um show de ritmos, né, que tocava de tudo, quem me botar tava, o cara, ele toca tudo, ele toca tudo, teve uma época que eu fui tocar em um casamento, uma, 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 uma desgraçada, e um evangélico, um amigo meu, o cara, Marcinho, ele me viu cantando a Rua do Evangelho, não, em Fortaleza, eu cantava assim, umas dez Rua do Evangelho, no final do evento, que era o aniversário de um senhorzinho de 75 anos, e ele tava lá, e ele, pensando, ele que eu era evangélico, eu era pra cantar o gospel, né, aí, achou minha voz, passei com a do Marcos Antônio, aí, chegou assim, aí, foi arrumar esse casamento pra mim, e eu, sem saber, pra que ele tomei e tocar, aí, eu cheguei lá, mas sim, tô aqui no casamento e tal, e tem uma recepção lá, na mata-feita, tá, beleza, aí, depois, terminou lá o casamento, e eu pensei que era fecha católica, ó, Marcinho, só quero música, é, música gospel, né, música sacra, não, eu tenho um repertório pra dois anos, música sacra, comecei a tocar, toquei, 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 terminou, aí, o pastor veio, e, olha, quem fosse, quem fosse engraçado, e, não, não, o pastor veio até mim, olha, eu sou pastor, eu sou de tal, a Lua é minha filha, aí, não sei o que, mas, qual é a sua tristeza com o Greg, aí, é, troço na cabeça, esse pastor não é, cara, não, pastor, não sei o Rogério, não sei o que, aí, o que, rapaz, não é muito, aí, eu pensava que ele até, ele, né, não ia pagar o show, não, gente, esse é o pato, né, Rogério, quem contatou ele, aí, eu pensava assim, olha, pra mim, foi melhor, eu pensava que eu tô com ele ali, até agora, eu não tava melhor do que os irmãos da igreja, vai, eu achava, eu tava lá de novo, aí, eu passei até um tempo, eu não falei que ele, não vou falar o nome dele, também, na maior parte, mas, ele me contratou, para me tocar, até na igreja dele, um tempo, tocar, tá com os teclados, né, e, é isso aí, então, essas histórias, que aconteceu na minha vida, eu não toquei de tudo, Valberto, mas você não respondeu a história, da música na conta, pronto, só lendo, uma das músicas, que eu considero, são duas músicas, que eu considero, que eu tô, que até hoje, só lendo, eu tô tocando, em qualquer caso, eu tô, cara, toca aquela música lá, tua, cara, uma, é dois nomes de mulher, o pessoal pensa que eu, sou um reto, não, não, eu acho, não, música, nome de mulher, que eu acho bacana, uma, é a Michelle, e essa música é Michelle, ela é uma música que tocou demais, aquilo na década de 2000, para 2002, demais, o solenão que nós dizia, toca Michelle, tocava demais essa música, entendeu, Michelle era o, e a outra foi a Maria Rita, que foi o segundo CD, ela era o primeiro CD, depois dos Anílides, que ficou muito conhecida também, essa música Maria Rita, que na época, nem a Eva que morreu, a mulher do Roberto Carlos, essa música foi, não foi feita para ela, essa, Maria Rita, era uma, eu vim para a minha cabeça, não sabia nem o nome da Maria Rita, mas era a Maria Rita, depois que ela faleceu, que veio com o centro, e essa música foi, nem lá que ela faleceu, e tocou muito, então, outras duas músicas, que eu tenho, que até hoje, o pessoal pega para tocar, é a Michelle, e a número, é a Michelle, e a Maria Rita, não é? Depois que essa é só o refrão, de um refrão de casa, da Maria Rita, da Michelle, e até o violão, eu me esqueci, na pressa, mas a praia, e o refrão da Michelle? A Michelle é, Michelle, Michelle, eita, essa música do meu, gostava, não é? Michelle, não sei o que, mas lá, 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 não é? Também não lembro da Maria Rita, né? A Maria Rita, o final da música é, Maria Rita, Eu já estive em algumas ferestas no Marcinho, eu já contratei, o Marcinho já tocou pra mim de graça, eu já fui pra show do Marcinho em vários ambientes e já acompanhei o show do Marcinho na época do Balcão, as sextas-feiras no Calçadão, com chuva, sem chuva. Eu já apresentei algumas pessoas que girem essa música, o Marcinho tem razão, realmente foi uma coisa marcante. Valberto, tem uma pergunta? Antes que o Valberto retorne, eu quero te fazer uma outra pergunta, que é o que eu fiz. Marcinho, você tem um diferencial na voz, e como eu não sou especialista, eu não sei se o nome é um peneirado na voz, mas aí, pegando alguns cantores da década de 70, aí você tem alguns que seguem essa linha vocal, vamos chamar assim. Então, assim, você, quando começou a tocar, você se esperou em algum cantor romântico de preta? Nossa, eu tinha uma paixão muito grande. Na verdade, a nossa época, a minha mãe costura, foi uma época muito maravilhosa para a música. Até eu fui para um aniversário agora em Fortaleza, semana passada, e eu falei lá, gente, vamos tocar aqui, vamos tocar aqui a melhor década da música, tipo, os anos 80 e os anos 90. Aí, eu tinha o que naquela época? Era Jessé, era o Giliardi, José Augusto, Fernando Mendes, o grande e saudoso, Gerra Adriani, né? Aí, o pessoal fala muito que a minha voz parece muito a Gerra Adriani, quando eu conheci o próprio Isairo Rodrigues, que a voz parece muito a Gerra Adriani. E até o vocal, porque o meu tom, porque ele canta, eu canto, na mesma altura, entendeu? E ele tinha um falsete, chama-se de falsete, de ah, 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 né? Ah, você não sabe que é falsete. É, falsete na voz. Que eu, quando todo jogo eu terminava, não tinha uma técnica vocal, eu terminava rouco. Aí eu falei, não tem meu rouco. Aí eu conheço com o professor de canto, cara, porque tu tem um falsete, tu usa na garganta, tem que usar falsete de afragma. Eu disse, aí, o que é isso de afragma? Cara, vou te ensinar como antes. Aí hoje, graças a Deus, eu não uso mais muito falsete, não uso mais, porque as músicas também não funcionam muito, né? E faço a vez de show sempre, sábado domingo, e se não dá pra falar alguma coisa. Mas o Chama-se de falsete. Então as inspirações, a do que vinha desses cantores, Gerra Adriani, é o, aquele outro, Nelson Nébis, Nelson Gonçalves, você vê o que eu ouvi demais, Nelson Gonçalves, o nosso saldor Luiz Gonzaga, e eu tive o prazer de escutar o meu rádio de filha na minha casa, dentro da minha filha, na minha filha, na minha mãe, entendeu? E aí, cara, e outra coisa, não esqueci de te dizer, eu tenho um CD, dois CDs que eu fiz em homenagem às mães, com a música de mãe, com três músicas de autorias minhas, porque não me lembro agora, até quando eu já tá me lembro, e eu fiz um CD com o nome de mulher, só não sejam-se mulheres, e cada música tem o nome de uma mulher. Eu fiz homenagem ao grande, outro, tanto que eu ia esquecendo aqui, que sou fã, o tema adulto, a música que eu me inspirei muito. Então, lá no CD tem Maria Helena, tem Margarida, tem Mar, aí tem a Yolanda de Ibuarca, aí tem as minhas músicas chamadas, eu fiz homenagem a uma mãe de um amigo meu, chamado Dona Iracema, já tinha parecido há pouco tempo, e eu fiz uma música chamada Iracema, que não é Iracema do... Não é Iracema da Garroa, do Adonis da Marcosa, é a outra Iracema, e fiz a música chamada Rosalinda, a música chamada Maria das Doze, que é homenagem à minha mãe, que até falou que os meus pais estão dando uma música, e a música chamada Ana Paula, a Enquia Michele, que é a Maria Rita, que é uma música que tratava, e mais a mulher chamada Sayonara, são essas músicas, esse CD gravado, dois, que eu queria diferenciar dos outros, que eu conto como... de mães, não é totalmente meu, e nem mulheres, que mulheres são homenagem, para os cantores que tem uma mulher, as músicas, e as minhas. Por isso que eu despertico, então, o cara tem três CD gravados, com músicas minhas, com mais esse aqui, e é para mim, considerado o meu primeiro, esse é o Página Viral. É o Página Viral, eu estou trabalhando desde 2019, com ele, e CD aí, eu gravei no meio da pandemia, terminou a pandemia, eu entrei em estudo, aliás, no meio da pandemia, eu ia de máscara, lá para a casa, um rapaz, a infecção, que foi feita lá, Fábio, grande Fábio, grande maestro, grande ser humano, rolando aí, na época da pandemia, 2020, o quente mesmo, foi, sabe? 2020, 2020, tudo, foi na época do quente, então, nessa época, eu estava com a rua, já para 2019, estava escolhendo repertório, eu estou para mais de 300 páginas das músicas, feitas, todas feitas, escrita, colheita, com música, entendeu? E eu escolhi na casa, sentado, na época, eu estava casado, e eu lá, escolhendo as músicas, dormir, e eu olhei naquelas músicas ali, não grava essa, não grava, essa grava, essa grava, aí, nesse CD aqui, olha, não quer estar o outro somente, eu vou ficar me ligado lá, e já fica chegando, né? o que está ficando meio ruim, né? Então, nesse CD aqui meu, tem 12 músicas, né? Todas autorais, sendo que, tem, é, a música Página Virada, que é, como eu falei, para o CD, tem a música Mardinho e Muzão, que foi gravada por um Plante Cantola de São Paulo, e o irmão Paulista, que foi até por Ratinho, entendeu? É, o tempo foi por Ratinho, é um filme lá no Ratinho, é um grande irmão Paulista, que está vindo para o Ceará também, um grande é do ser humano, gravou duas músicas minhas, gravou Mardinhozão, e gravou uma música chamada, é, para a gente se amar, que está tocando um Plante São Paulo, em Praia Grande, 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 e essa música, foi sem querer gravada por Zezinho Elvis, um grande cantor, chamada por Zezinho Sousa, que o Zezinho gravou, e o Desenho de Deus, essa que está vindo para você ver aqui, que eu fiz a gente gravar, está sendo, aliás, sucesso lá em Minas Gerais, na cidade de Varginha, com o Rolifanco, e tocando na cidade de Porto, em Portugal, entendeu? E Bonavão. Só, aliás, então, para ti, Marcílio, alguém sabe dessa história, que você está contando aqui, um problema, desse texto, que você está contando aqui para Cristo, tá bom, o Zé Paulo? É uma crise, que pouca gente sabia. Por quê? Porque, vê a gente passando, todo dia ali na rua, vê aqui, hoje em dia, na caça, ali, na toda, todo dia, na rua, quando eu recebi, vê onde eu morava, vê o que eu fazia, não, ia ser besteira, mas ninguém sabe, Soliano, do que a gente passa, do que a gente passou, e do que a gente está passando, no momento. Algumas pessoas, levam lá brincadeira, como até o meu, na igreja, algumas pessoas de bairro, não, depois eu te chamo, mas eu sei o que, não vai lá, depois eu te chamo. Eu, sempre levam, não, desse pragar, não olha, meu irmão, tranquilo, show de bola, vamos trazer para a gente, forne e tal, não citar nome, não entende. Ele, depois, traga tudo, cara, isso melhorar a tua situação, depois, traga tudo. Então, a pessoa traz, às vezes, um cantor mais caro, né, para fazer um evento dele lá, sendo que, às vezes, tem uma pessoa da casa, que faz mais barato, que está perto, e faz um show, até melhor do que o outro, né, um dia 100, e ele, desde que me contatava, como tinha aquela birra, que o cara é dali, não, o cara é daqui, não é, só não sei, já foi alguns shows, meus concedores, e eu, né, com certeza já foi, com certeza foi. E, eu fico feliz, em todo o canto, que eu estava com o bairro, o pessoal ali, é vontade de gente, ficam no meu show, nos nossos shows, eu, eu, fica ali, fica até terminar, você vira, não deram algum treino do talcão, como é que era, fecharam ali, com a milho, choveu, e o pessoal não saiu, nem, não é, não, não, não para não, não, tudo está de baixo, então, graças a Deus, desde a casa do ano 2000, até agora, 2022, eu tenho 20 anos, eu posso lhe contar, que eu tenho 22 anos, de música, não vou contar, da época, que eu comecei, de 15 anos, porque não era profissional, eu conto minha profissionalidade, minha música, 2000 para frente, porque, eu fiquei profissional, que eu tinha, dos músicos, que eu comecei, a me filha, a associação, de músicos, que é a Abramos, e a OMB, eu faço parte, até o ano, e os músicos do Brasil, com certeza, então, eu fico muito triste, porque o nosso estado, do Ceará, a OMB, não está presente, muito presente, até eu falei, com o Fran, até o Né, tem um grande amigo, o Fran Baita Cantu, um cara que também, que eu assisti muito, sabe disso, vem de tudo, mas sabe disso, essa mulherzinha de Deus, foi bacana, ele estava tomando um cafézinho, na casa dele, ali na Cuba, no bairro da Cuba, e ele, eu falei, pronto, eu estou com uma música, na cabeça aqui, para fazer, só que a mulherzinha está pronta, eu fiz outra cara, o violão, o Carmo já está pronto, quer fazer muito para hoje, ele brinca assim, vai fazer música, o que? O Bruno está pronto, assim, não, dá para mudar a gomneta, não é um cara, não dá muito nele, estava já completo, eu mostrei para ele, porque ele, um cantor, o que, dos anos 80, o nosso amigo, falando aí, o José Orlando, com o Mardônio, com o Alipartins, esse pessoal, ele aí, é coisa boa, entendeu? eu fui lá, porque, eu não ia dizer, não, eu vou aqui, eu vou saber, se esse cidadão, se essa mulher é boa, e ele é tão, né, de olhar por lado, olhar por lado, que a música, normalmente, está lá em Portugal, ó, Roberto, Marcílio, ele é um artista, ele é um cantor, só que, pelo que você está nos dizendo, você é um compositor, já internacional, É, porque você, sim, sim, que já está fora do país, né? É, Roberto, é só para ler um registro, é, do treino Falcão, pessoal, o centro de Guaiúva, ele não é esse, que nós estamos conversando, que o Marcílio começou a fazer, aliás, não, fazia shows no treino Falcão, às sextas-feiras, é, até 2010, né? Aliás, 2010 não, acho que até 2008, para 2009, o, onde é o centro de Guaiúva hoje, que passa ali, o encontro de mototáxi, e o pessoal fica vendendo lanche, churrasco, a bebida, ali na padaria, na esquina padaria central do Arteiro, naquela região ali, tinha alguns trailers, que eu me lembro do Chico Moco, que eu me lembro do trailer do Cerva, e da Lúcia, do Nani, do Nani, então, as serestas, eram ali, no centro da cidade, e aí, na gestão do ex-prefeito, eu acho que é o Antônio Carlos Fradique, ele conseguiu tirar os trailers da Cerva 60, que de qualquer forma, não era tão seguro, devido ao trânsito, e aí ele construiu aquele complexo turístico ali, passando as serestas para o lado de cá, não é? Então, só, Valberto, esse registro, de onde era o trailer do Falcão. Isso é o meu registro aqui, quando ele saiu da pista, ele foi lá para a facilitação, quando eu cheguei a cantar, eu acho que, umas quatro serestas só lá, no próprio trailer do Falcão, que ele falou, não sei como, que o pessoal falou, como é que eu vou pagar, você não está tendo som de ir para cá, e aí o César falou assim, então vamos cancelar, porque realmente, não tem função, porque os trailers derramem, quando eu era ali no centro da cidade, o Nani ajudava, o Cervitava, porque o som estava para todo mundo, e o mudou para aquele outro lado ali, não sei, ficou muito individual, assim é verdade. Valberto, eu passo para ti a palavra, Valberto. Amigos, eu quero registrar aqui, um camarada aqui, romântico aqui na live, viu, Sônia? Moacir Araújo, ele falou várias coisas aqui, sobre o romantismo, aí ele falou assim, boa, meu cara, aí é onde entra a importância do compositor, do romancista, do poeta, etc. O artista expõe o romantismo, a história é contada pelo artista, muito importante a vida do artista, e depois ele coloca lá embaixo, um segundo comentário, e assim, o artista expõe o sentimento do romântico, que por sua vez fica calado, principalmente hoje em dia. Aí o meu amigo, Júcian Neto, ele diz assim, tem um comentário dele aqui, que eu achei interessante, eu quero é beber vinho. Júcian, hoje eu não estou no vinho, está certo? Hoje eu estou em outra coisa aqui, não estou no vinho hoje, está certo? Mas na sexta-feira que vem, eu te mostro qual o vinho que eu estou tomando na próxima sexta, está certo? Um abraço aí para a nossa amiga Célia Marques, o Marcos Roberto também, a ex-vereadora Norma Medeiro, e acabou de entrar aqui, a nossa amiga Elônia Araújo, um forte abraço. Meu patrão, é o seguinte, você falou no nome de duas pessoas que eu gosto, aqui eu escuto muito as músicas dele, às vezes aqui sozinho, agora com o YouTube, dá para a gente ver muita música, que é a Dona Irã Barbosa, e aí eu quero falar agora em termos educacionais, a gente falando desse parto romantístico que está acabando, mas, por exemplo, essa música, o Trem das Onze, o Trem das Onze, eu aprendi a cantar com a Dona Rossiclé, os nossos livros de língua portuguesa, eles tinham essas músicas, e você aprendia a contar, então eu não esqueci, até hoje eu canto, eu estou aqui brincando, eu digo assim, moro em Jassanã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã, então, isso que você aprendia na escola, a escola me ensina mais isso, me ensina mais essa parte de você criar, de você ser uma pessoa independente, ser uma pessoa que possa agregar valores, então, essa parte do romantismo, ela foi quebrada, quando foi tirada da escola, essa parte da literatura brasileira, eu lembro que a gente estudava, tinha aquelas lições, a gente tinha que saber os autores, tá certo? A gente cantava essas músicas aqui, como eu estou dizendo, tinha outras lá também, como Saudosa Maloca, a gente cantava também, deixa eu olhar aqui, a outra figura que você falou, que eu gosto muito também, é o Nelson Nedi, tem uma música dele, muito bacana, deixa eu olhar aqui, que eu gosto do Nelson Nedi, que é Tudo Passará, eu acho muito bacana, eu acho, é bacana, do jeito que ele canta, a voz dele, a música, a letra da música, é muito bonita, tá certo? E aí, eu te faço mais uma pergunta, nesse sentido, porque, quando acabou o seu romantismo, foi colocada outra coisa, no lugar do romantismo, tá certo? Essas músicas, que foi a, passou a uma música erótica, uma música onde a cantora, para poder ser vista, ela tem que tirar a roupa, ela tem que tirar a roupa, ela sabe, ficar seminua, e rebolar a bunda, porque música mesmo, ela não tem, tá certo? Música mesmo, não tem letra, não tem nada. E aí, eu te pergunto, será que isso não contribuiu, essa erotização da música, para acabar, de vez, a última pasada de cal que faltava, no lado romântico do brasileiro, foi a erotização, da música? Meu amigo, eu fiquei muito triste, eu estava, eu estava tocando um evento, uma cidade que eu, não sei se eu não está perto do sul, eu sei que estava tocando um evento, aí, chegou um moço para mim, e aí cara, toca aquela música lá, é, esqueciam da música agora, eu sei que a música, cara, ela divertiu totalmente a família, é uma música de piseiro, ela fala que a mulher, errada é a certa, e a certa é errada, né, é, me apaixonei pela mulher certa, que gosta da putaria, que gosta do que não presta, né, a sociedade está mal acostumada, né, ela fala que a sociedade, está mal acostumada, que a sociedade que gosta do bom, né, que gosta da, da, da coisa certa, está mal acostumada, tem que gostar das coisas erradas, então para ele, para o compositor lá, a mulher é errada, para ele é a certa, e a certa é errada, entendeu, então eu fiquei muito triste, até porque eu falei, quem é o compositor dessa música, quem é essa música, entrei até com a ação, na época, fiquei muito traumatizado mesmo, com essa letra, eu fiquei, poxa cara, como é que, como é que eu canto uma música dessa, eu não canto essa música, eu não canto, eu não canto, qualquer piscina eu canto, é, 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 não sei mais quem, é, 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 que ele fala, que a mulher fala, esse problema é um cara nada no mundo, a mulher, se lembra, passa para o mal caro, o cara, chama o cara todo nome, as crianças cantando, e a música faz mais sucesso, não é, é, essa música, pra quê, pra quê, né, e ele não vai abrir, o alteramento começa a se provocar, lá no telefone, e o pessoal está cantando, então, essa música, me doeu muito, a questão da letra, dela muito pesada, uma letra que não é que, pode estar no militares, porque se aquela música, pra não dizer que não foi a Ediflones, do Geraldo Mandré, foi, o cara foi expulso do Brasil, por causa daquela letra, como outros cantores, como Mico Nascimento, é, outros, mas aí, só me lembra aí, que foi expulso do Brasil, por causa da letra, das músicas, que não tinha nada de mais, apenas falaram de uma coisa, que eles não entendiam, imagina essa letra de hoje, que essa música que fala, que eu me apaixonei, pela mulher certa, que gosta da puta ali, gosta de filopédica, o cara diz que a mulher certa, essa daí, e a mulher que gosta de estar em casa, que gosta da família, que gosta do filho, aí a mulher é errada, pra ele, quer dizer, que essa letra aí, ela desvirtua totalmente a família, desvirtua totalmente as religiões, não importa que religião seja, se o cara é, não importa, religião não importa, o que importa é que desvirtua, totalmente o bem, e fala que o mal é a coisa certa, entendeu? você, é a questão da dor, o romantismo está morto, não está, não está morto, porque, quando você fala, existe muita gente que gosta do romantismo, que quando você fala de poesia, quando você fala de uma poesia bonita, eu estava até semana lá na biblioteca do Cearco, conversando lá com a dona Ana Oliveira, que é uma grande escritora, e até para ver o livro dela para mostrar, o livro dela é muito bom o sinal, aí você vem convidado depois para fazer a entrevista aqui, ela viveu, não, não, muito bom, o bibliotecário mesmo, que conhece mesmo, eu tenho que falar, que pena, dona Ana, que ninguém lê mais, né, o livro todo cheio de ouro, porque ninguém abriu para ler, porque tem a internet, graças a Deus, você baixa o e-book, você vai, escuta o livro todinho, no podcast, em áudio, entendeu, então tudo está moderno, então, a música se organizou, você vai passar mais de banda para tocar uma festa de teclado sózinho faz, tudo que você quiser teclado faz hoje em dia, não, tira um emprego de guitarrista, um baixo, um sâponeiro, né, então, essa pessoa pergunta a questão da, da música romântica ter se acabado, eu creio que não, ela estacionou, sim, ela está parada assim, né, tem músicos que cantam os românticos aí, cara, eu vou ter que cantar piseiro, né, essa semana passando para vir com o meu, lá dirigindo para nós, e se aí, mas, assim, não, pode estar o teu CD, Parque de Avereira, ele está bombando, está indo para pagar as contas, se caso não tivesse trabalho por fora, eu estava passando fome, porque o Parque de Avereira parou, que bom, que graças a Deus, a música foi do Neyvon, que é a primeira faixa, e a vida do escarar, que as duas músicas estão tocando, daí a gente está indo algum dia, na E.C.A.D., não é muita coisa, mas dá para a gente ir levando devagarzinho, para pagar menos adesivamento do carro, entendeu? Então, é, o CD totalmente romântico, esse parão virado totalmente, é a música do Ceará, Soriano, que como eu te falei, que tive um elogio para um grande consultor cearense, que ele disse, cara, essa música é muito bem feita, porque essa música do Ceará é tua, não está falando da culinária do Ceará, uma música é só tu fez, culinária, vida cotidiana, tu fala dos artistas cearense, tu destacou três artistas cearense, muito renomados, que até tem uma discussão, que eu tinha chamado Luiz Gonzaga de cearense, que eu falo, nós temos Luiz Gonzaga no nosso repaião, no pernambucano, lá de Exu, entrou logo, quando eu tinha essa música na internet, aí ele já entrou, cara, você errou só uma faixa aí, você mandou a Luiz Gonzaga, bonita, mas ele não é cearense não, aí eu falei, pô, vou mandar um videozinho para você aí, meu amigo, para você ver aí, o que eu tenho visto nesse video aqui, aí eu mandei o vídeo para o Prato, deixa eu te interromper um pouquinho aí, porque eu morei no Prato um tempo, e o Luiz Gonzaga não saia do Prato, rapaz, ele saia lá e deixou para ir para o Prato, rapaz, isso é besteira, rapaz, eu mandei esse vídeo para ele, para o pernambucano, ele disse que eu tinha chamado, Luiz Gonzaga é cearense, escuta esse vídeo aí dele, aí depois me mostra, o repórter perguntou, Luiz, você se considera pernambucano ou cearense? Aí ele diz, muito inteligente, Luiz, é um excelentíssimo, não é inteligente, não é inteligente, olha, tem vídeo onde ele, eu nasci em Pernambuco, mas eu estou, meu coração está no local que eu fui recebido, aí o repórter, você pode dizer assim, onde é que eu estou agora? É uma gente que estava no Prato, aí onde é que eu estou agora? Assim, no Prato, no Prato faz parte do estado, Ceará, então eu sou cearense, e eu nunca vi o amor, Luiz Gonzaga falou sobre o Pernambuco, mas tem o amor de Luiz Gonzaga falando sobre o Ceará, não tem disso não, não tem disso não, Luiz Gonzaga falando sobre o PND, Luiz Gonzaga falando sobre a escola do nosso Ceará, não tem ação do Pernambuco, então eu falei, meu amigo, desde que você vejo que o meu Luiz Gonzaga é cearense, ele nasceu em Pernambuco e ele foi para o Ceará, pronto, não, 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 vamos discutir mais não, então, eu falei, eu falei nessa música, eu falei nessa música no Ceará, depois eu peço até para ele, você manda para ele, o CD está no YouTube, o meu canal do YouTube, é, Marcinho Guedes Sobrega Brasil, eu sei que está todo por lá, o que eu quero até comentar, não, para você divulgar agora, qual é os canais que você divulga o seu trabalho? Pronto, o meu canal está no YouTube, está nesse tal de, é, Spotify, Spotify, Spotify que o cara botou lá, está na sua usa.com, está no Pacto MP3, no YouTube, no YouTube está, onde está mais sendo mais visualizado, no YouTube, porque está lá no YouTube, o seu completo, está a capinha lá, naquela capinha amarelinha do Pagina Virada, está lá no YouTube, e tem vários CDs, como o Espirito Alves, no canal lá, dos Avantes, do grande Cléber, né, que foi um dos caras que eu te conheço. Tem esses CDs no seu canal? Tudo está no canal, tudo no meu canal lá no YouTube, o canal do nosso canal é o Marcinho Guedes, Sobrega Brasil. Então, Soriana, a questão da música romântica, e, lá, o Val, o Val, o Val Beto, é, não morreu, a música romântica não morreu, apenas estacionou para essas músicas, vim, eu até, como Soriano, como eu tinha ouvido no tempo bíblico, eu queria dizer assim, vai vir uma coisa que vai sacudir muito, muito, vai vir outra coisa pior. E, para mim, a coisa pior, para mim, é esse tipo de música. quando a gente vai levar a pergunta. Tá, mas, Silvio, você... Ô, 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 Soriano, antes de você fazer a pergunta, o Moacir Araújo, eles cabem românticos mesmo, eles gostam do romantismo. Ele comentou assim, vivo o romantismo, tá vendo aí, rapaz? Eu estou acompanhando aqui. Eu vou fazer três perguntas, porque é o seguinte, para nós não pular, Val Beto, esse comentário aqui, do Juscel Neto Martins, pergunto ao Marcelo Guedes, se alguma fã, se algum estudou para ele, fazer um tere-tete, acorda algum show. Acho que eu quero dizer, se alguém, alguma fã, já chamou para algum esquema, para sair, olha. Mas é que é o professor, rapaz, o artista que eu prometia. Não, mas isso aí, você, eu acho que ele quis se referir, acho que você iniciou, que você era sorrido, né? É, pronto, Saúliano, cara, não, até que não estou, para esconder, na minha vida, graças a Deus, até o pessoal, a gente quer saber, quem é o Marcelo Guedes, pesquisa o passado dele. Quem quer saber, quem é o ser humano hoje, pesquisa o passado. Eu sempre digo, o cara que é hoje, ele foi há 10, 15 anos até, não muda. Ele pode ter mudado, a idade, a fisionomia, Mais velho e tal, mas o que ele foi, no passado, ele continuou sempre hoje, mesma pessoa. Então, eu, sim, com certeza, só que, como eu tive sempre um respeito muito grande às pães, por elas estarem ali, muito alteradas, por sinal, eu fui tocar na localidade de Barreiras, olha, com um negócio tão incrível, que parecia que tinha chegado lá, uma batista da vida. Nós estávamos tocando demais, ali naquela região de Passos Patritéria, quando eu cheguei lá, porque o que é isso aqui? Não é um cordão de segurança, para eu passar, até para disso. Porque o que é isso aqui? Nossa, tu quer saber para quem é? Quando eu olhar, eu quero, uma rua acima de mim, que quase... Mulherinho, E eu te vejo, que não é culpa delas, é euforia, porque ela vê a gente na TV, nós fazíamos programas de TV, que era muito difícil, na época, você cantou o Sepretário de Levesão, como o programa do nosso, Paulo Oliveira, na TV, na TV diária, que estava no auge, a TV diária estava no auge na época. A TV diária era do Brasil, que o programa Garra da Patrulha, tomava no lugar da avaliação, na época. Por isso que a TV diária foi tirada das parabolas da época, porque os bonequinhos das garras estavam tomando audiência para dar com a avaliação, que era memorário. Quais os programas da TV? Pronto, eu participei do programa, os canais que eu participei mais foi a TV diária, né? A TV diária, eu participei do programa lá. Paulo Oliveira na TV, eu fui três vezes, o programa Paulo Oliveira. Na época, eu fui, a Mário Batista estava lá sentada, estava a Grech, só gente meia de peso, né? E eu no meio desse. Aí, depois, eu fui para o Fagata, que foi, é um programa que tinha na TV diária na tarde. Eu fiquei muito amigo dele, que ele estava nessa época, Ficou um amizal muito bacana. e daí, eu fui para, daí, para, foi para outra TV, que eu peguei muito também, é, foi TV, TV Ceará, né? Canal 5. E agora, a nossa TV metrópole, né? Que é a TV, a Lívia de Calcaia, que é a TV, o nosso amigo, o nosso dono, que lá, sempre está, no, está aqui junto. E também, só vendo TV Web, que a gente também está participando muito a TV em Calca, lá de Horizonte, que eu vou dar um abraço, eu vou te ver aí. Nosso amigo lá, Mourinho Santos, que é um grande, é a teabrista lá de Horizonte, Pacajus, né? Que da época era aluninha da Multimor FM, Pacajus, e hoje está com essa TV Web, lá em Horizonte, TV chamada TV em Calca, né? Que é o FM, tem também uma TV lá, a gente participa muito dessa TV, entendeu? Então, é uma questão de muito rádio, graças a Deus, para mim, o rádio é a coisa, o melhor do mundo é o rádio. O rádio, o rádio, tu falou que faz porque é filme é na Tronca, é filme é na Tronca, aí, pronto, aí a gente teve participação, eu tive participação, eu vi as rádio aqui, rádio é filme do São Francisco Canindé, na entrevista, também música ao vivo, tivemos também rádio T.A.M., O Povo, em Fortaleza, tivemos também, se eu não me engano, o Multimor FM, da Impacajus, na época, que é o FM do Rio de Janeiro, e o Chaves, Tive também FM Pacatuma, FM aqui, de Pacatuma, FM 93, lá de Baturité, é o maior de Baturité, esse FM já vou dar uns agora, FM de estátua, FM FM, da Marmalat, da Marmalat, Liberdade FM, lá de Redenção, cara, muita rádio, graças a Deus, onde chega, o Soriano, na rádio, que eu fico assim, muito feliz, eu não considero o cara, não, não me considero assim, o Soriano, onde eu vou, cara, até hoje, Soriano, até que eu saia perguntar já, mas eu não vou responder, não vou falar, porque você vai perguntar, mas eu vou dizer para o tipo, eu chego na rádio, eu quero, quem é esse rapaz aí? aí o Marcelo Guedes, ah, mas deixa eu entrar, não, meu Deus, rapaz, a gente está no ar, eu entro no ar, eu disse, não, pode anunciar aí a propaganda, não, não, eu achei o Marcelo Guedes, eu fico muito feliz por isso, você já tem um nome consolidado, entendeu? lá, eu chego ali, sentadinho, você trabalha aqui na rádio, eu disse, não, não, não é essa, entendeu? eu assino ao Raul mesmo, aí, não, é não, cantor, assim, ah, você cantou o quê? aí eu, não, você aparece um cantor que cantava a cereja, às vezes, é, meu nome dele, é o Marcelo Guedes, é ele mesmo, aí você fala, vai lá, vai lá, tira foto, quer dizer, então, tem um reconhecimento do povo, tem um reconhecimento do povo romântico, como eu te falei, por que que a música brega, jamais vai morrer? O por que que a música brega, jamais vai morrer, porque a música brega, a Ocione, que o Filipe está perguntando para ela, é, o senhor, você se considera a cantora brega, e ela, sou brega, mas toda a bola, tem até, esse meu canal no YouTube, meu amigo Valverde, é, chama-se, sou brega Brasil, o nome do canal chama-se, Marcelo Guedes, sou brega Brasil, por qual motivo que eu pensei, sou brega Brasil, porque lá no canal, tem as histórias dos meus amigos, que já partiram, né, alguns amigos celesteiros, né, como Zé Pires, de Pacatuba aí, né, partiu, um grande cantor também, das antigas, e outros mais aí, como o Cleve, lá de Maraguá, foi um, do caminho do Cleve, né, e aí, meu irmão, é, tem essa história bacana, então, o brega, o nunca vai dormir, por qual motivo, quem escuta brega? O cara apaixonado, o que é o cara apaixonado? O cara apaixonado, aquele cara que ele, se apaixona por uma mulher, ou a mulher, se apaixona pelo cara, e não é correspondido, e ele, às vezes, hã, ele já disse pra lá, ele, pronto, ele, às vezes, não é que se expõe respondido, eu já passei por isso, porque aqui hoje, eu não consigo fugir do romantismo, porque eu já fui apaixonado por uma pessoa, que eu quase me laço, quase que eu morrer de fome, que não queria comer, que só veio pra usar a minha pãe direto, e ela meia pra mim, que quando essa moça, eu não digo, sem motivo nenhum, descobri que eu gostava dela, que desgraçado, e eu estou achando dele também, e ela casou com o outro, hoje em dia, ela é casada com o Tieté, é uma vida já bacana, e ela, uma vez, ela disse, é minha cara, eu estava falando aniversário, e ela disse assim, o Marinho Deloze, sabe que esse cara que é, eu era parte, não era por ele, era por mim, e nós nunca, porque ele nem dizia, eu dizia, por falta de ação, com a cara dele, e ela disse assim, o, 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 o Júcia Neto está falando assim, ó, também teve no programa Sexta Show, o Júcia Martins, também, ela desceu o programa, está tendo mais não, Júcia? O Márcio Araújo, fala assim, por que não realizar shows, eventos, ou contores da música romântica em Guaiúba, temos artistas para isso, tem muitos românticos em Guaiúba, esperando por isso, olha aí, acaba aí, ela defensor mesmo, viu, o, o Romantismo, e tem uma pessoa, aqui que acabou de entrar, deu uma boa noite aqui para nós, o ex-prefeito, Antônio Carlos Fradique, boa noite para ele, aí nos prestigiando, a gente fica muito agradecido, e também tem aqui a minha amiga Célia Marques, a minha amiga de infância aí, também está participando, forte abraço para ela, tá certo? É porque a música romântica, ela é muito interessante, porque, por exemplo, quando você pega aqui o Noite Ilustrada, que ele diz assim, que é uma frase que eu gosto muito, para quem está lá embaixo, no fundo do poço, e diz assim, reconhece a queda, e não desanima, levanta, sacode a poeira, e dá a volta por cima, quando você vê uma frase dessa, você fica animado, o cara está lá no fundo do poço, a mulher deu a esteira no negro, aí o cara pensa nessa música, aí o cara se anima, tá entendendo? que foi aquele amor, aquela coisa, aquele desencanto, que pode, aquele seu fracasso, aquele seu desanimo, não significa dizer que você não vai encontrar outra pessoa que eu ame, que eu faça feliz. Não é isso, Soriano? Isso mesmo, Alberto. Eu vou agora falar novamente com alguns parceiros, vai mais assim, resumindo a pergunta do seu neto, a resposta é que você não saiu com nenhuma fã para fazer nenhum tiriti, quando ela solteira, até que com respeito às mulheres, com muito respeito todas as mulheres para mim, é por isso que eu fui tanto massacrado na vida, na parte do sentimento, porque eu respeito demais as mulheres, eu tenho um respeito muito grande por elas, nasci de uma, que é minha mãezinha, que eu fiz até aniversário ontem, minha mãe fez 78 anos, e eu, uma guerreira mesmo, uma mulher maratona, então eu tenho um respeito muito grande por elas, eu tenho um respeito muito grande por todas essas mulheres, o mundo todo, para mim, quando eu vejo um cara maratona, uma mulher, ou ao vice-versa, eu me, eu vi um dragão, você começa a virar um dragão só, vai passar uma lavareira do povo, o Salvador Chicanis, né, lavareira um pouco assim, ele falar com o Valão do Melo lá para queimar a cara, de pau que ele tinha, rapaz, eu fico irado, porque a mulher, todas essas mulheres, não, então, todas as mulheres são polônicas, todas elas, toda mulher gosta de romantismo, gosta de ser bem tratada, de ser de carinho, de ser bem cuidada, entendeu, aí o que acontece, hoje em dia, os dias de estuamento, não, porque a mulher, um dia ela fica aí, não se envolveu, com a roupa que veste, roupa curta, cara, o corpo é dela, ela veste a roupa que ela quer, o homem não tem direito, de mexer com a mulher nenhuma, de dar cantada, não tem, tem alguém hoje aí, se o cara mexer com a mulher na rua, der uma cantada, ela não gostar, ela for da negação, o cara é preso, de lei maravilhosa, entendeu, então, a mulher, ela pode dar a roupa que ela quiser, ela pode, não, o cara não quer, o cara manda a roupa com roupa, porque puxia é chique, não, é preconceito, então, essa parte, de um romantismo, esse que é apagado hoje, não, mas as mulheres gostam de música, de putaria, tu vê não, elas são incentivadas ao ver que tu usa, porque já está no auge, vamos dizer assim, o termo falando, chulo falando realmente, a letra da música já induz a pessoa a fazer aquilo, né, você lembra aquela banda chamada El Tchan, que na época, acho que os anos 2000, alguma coisa assim, todas aquelas músicas de Ducitílio, aquelas dançarem lá e tal, crianças dançam aquilo ali, eles programam de TV, aí vão para a curtinha ali, dançando, eu estava até vendo os vídeos, antigos na internet, que tem o Morpho, o meu canal Morpho, Morpho Vídeo, que eu gosto muito, e passando, na programa da Xuxa, aquelas crianças, né, dançando, aquelas danças sensuais, até tem um vídeo, cara, de uma menina dançando a cabeça da Caroma, lambada, que ela deve arrumar junto o mundo todo, com o Noreminha, dançando música muito sensual, uma criança de 10 anos, então, então, que não é, você fala hoje que a gente não tem, ou no colégio, como ele falou, no colégio ele aprendia a cantar as músicas boas, que o colégio incentivava você cantar o Lino Nacional, incentivava você a rezar o Pai Nosso, né, você honrava o colégio, respeitava o professor, né, você chegava no professor de aula, o professor era o dono da sala, ali você, entendeu, você saia mesmo, sabendo de coisas que eu sou, você era para aprender, hoje o colégio virou no território do quê? De brincadeiras, de jogamento de papel no professor, xingamento com nomes, nem falo, porque não, é muito baixo, quando os alunos saem dos colégios, nessa semana eu venho saindo da minha casa ali, feito um colégio de turística, eu fiz que é muito triste, vou até depois falar com a direção, que não se faz, um aluno, quase que eu bati no aluno, porque ele veio passando no meu carro, feito louco, gritando, sabe, mas tem que sair de um asfício, então, eu acho errado, entendeu, eu não sei se, não, mas que a Duca não é o colégio, é a família, mas a família, eu te pergunto, hoje em dia, como é que a gente está vivendo, o tipo de música que a gente está ouvindo, o tipo de criação que a gente está tendo, como é que a gente vai conseguir, só não levar isso para o colégio, porque no colégio, eu aprendi, como ele falou agora, que ia para o colégio, tinha lá as musas da Dona Marbona, Trem das Onze, Saudosa Maloca, todo o caderno que eles tiverem no colégio atrás, tinha o quê? Hino Nacional do Brasil, Hino da Bandeira, Hino da Independência, entendeu, você pergunta qualquer aluno hoje, eu faço, é uma aposta, canta um pedacinho de Hino Nacional, qualquer aluno, não sabe cantar, cara, é uma tristeza, que eu acho assim, muito grande, de a gente não ter amor, a nossa própria pátria, e ainda mais, vem esse divirtuamento, Soriano, que eu não te falei daquela música, que eu tenho muito triste, uma espécie que eu não consegui achar, quem era o compositor dessa música, que eu ia dizer muita coisa para ele, porque ele falando que a mulher, certa era errada, e errada era certa, aí eu fui na TV, falei isso aí, fui um pouco massacrado, por alguns seguidores lá do canal, lá da TV, não, mas ele está errado, esse cara, sabe que ele faz muita reprega dele, esse comparetito que não faz sucesso, ele quer dizer, que sabe que essa mulher está sucesso, não amigo, eu não estou falando da Lusa Piseiro, o Piseiro para mim, foi uma criação maravilhosa, que é da Nordeste Moé, né, a criação Nordeste Moé, não quer dizer, vai se pôr no Piauí, que é pôr no Pernambuco, entendeu, e no Rio de Janeiro é lindo, é perfeito, é um Rio de Janeiro bacana, o que te lascou, isso aí, foi a letra das músicas, que o Funko já fazia, a letra que vai gerar, não é? É, só uma cria, só um intervalo aqui, para a gente falar aos parceiros, e daqui a pouco a gente continua, ó, eu quero falar do André Barbosa, um excelente contador, então, se você está com problemas aí tributários, questão de 100, no PNJ, então, procura o André Barbosa, através do ZAC 996138588, agora, se você quer tomar um chá, de diversos sabores, Casa das Ervas, aqui na Ceasa, no Maracanaú, bem pertinho da cidade de Guaiúva, tudo, produtos anajú, produtos naturais, tá certo? Você vai encontrar, através dos números, 986307258985373916, Casa das Ervas, para o Zanajú, aqui na Ceasa, em Maracanaú, e aí, se você quer trabalhar com uma empresa, que tem uma assessoria, uma consultoria extraordinária, aí, resulta de gestão inteligente, uma empresa de assessoria e consultoria em gestão pública, áreas de atuação, planejamento, gestão de risco, assessoria administrativa financeira, tributária, além de sistemas inteligentes, que fazem uma gestão com mais efetividade, você vai encontrar, através do número 989834143. e se você está com problemas psicológicos, está aí com alguma coisa perturbando, você está um pouco se sentindo desequilibrado, ou com alguma coisa que perturba, que você não sabe o que é, que vem da sua mente, dos seus pensamentos, aí eu indico o médico da alma, Paulo José, nosso grande psicólogo aqui de Guaílva, entre em contato com o Paulo José, através do número 991896951. e voltando aqui a live, mandar um abraço para todos que nos assistem, mas em especial, o Valverde já falou, o Antônio Castro Hadid, que está nos prestigiando, que prestigiando, prestigiando o Valverde, assim como a Guaílva, mais um cidadão, que faz Guaílva através da arte, da cultura, através da música, que hoje é uma filiões, e eu aproveito, Marcelo, para te perguntar, você é uma pessoa realizada como artista, e quais as suas são indústrias, tudo daqui para frente? Só falando aqui ao Carlos aí, o prefeito do Carlos, o cara fala não para mim por isso, o cara tomou o respeito, ele tomou o respeito, e para você, grande Marcelo Vete. Então, respeito, respeito grande mesmo, porque eu gravava um CD chamado Menina Guaibana, e como ele gosta muito de Guaílva, e esse CD fala assim, tem uma música chamada Minha Guaílva, que até fizeram agora, esses dias agora, colocaram na marchinha de São João, e me disseram que ele ouvia essa música direto no carro dele, viajando para Fortaleza, e eu vim dessa música, como o senhor falou, o meu filho, o doutor Antônio Carlos, todo dia, ele escuta essa música no rádio, e adora essa música, então, fiquem muito felizes, e manda um abraço para ele ali, não vai de ser humano, viu? Os caras são espetaculares, viu, Sérgio? O senhor falou em casa. Então, colocando aqui, acho que o senhor falou, se eu estou realizado, só eu não preciso realizar, na minha vida musical, a minha vida pessoal, graças a Deus, eu tenho um graças a Deus, eu fui casado, tive um filho maravilhoso, que fez oito anos, que tem ele demais, um menino, um menino de maior forma dele, eu não tenho mais forma dele, mas foi uma das realizações que eu queria na vida dela, que eu consegui, se vier outros animais, é de ser, ó, só você, então você tem gente, mas o primeiro sempre é especial, né? e aí, na música, realização da música, né? Eu, hoje, eu não sou o cara que fico totalmente na música, porque não dá pra viver, não dá pra viver, não dá pra viver só na música, não dá, é, dava, se fosse assim, eu até hoje, eu não tive um empresário, eu fui de bancar, se eu não fazer uma capa no CDDC aqui, eu boto no meu bolso, eu não tenho vergonha, eu tenho que pedir, hoje eu fui, tava brincando comigo, eu não citar o nome dele, mas se ele eu tiver, eu ia ver nessa live, ele vai saber que é ele, não citar o nome dele, mas ele disse, ele tinha outra brincadeira comigo, porque foi pesada, mas depois ele veio, me deu um abraço, sabe, cara, me desculpa, entendeu? Eu pedi uma ajuda pra Desivar, ele veio pra mim o carro, eu pedi uma coisa do meu carro todinho, com a minha porta e tal, eu tô pagando, e eu fui falar com ele lá, pra falar com o nosso um dele lá, no carro, e ele brincou comigo, que é isso, e eu não tô, eu tô te vendendo, uma coisa que tu vai lá, você vai falar com o seguinte, não quero mais sua ajuda, não, eu tô brincando, não quero, isso ficou muito pesado, então, até hoje, depois de 1.300 anos, Roberto, de música, a gente passa por isso, a gente vai marcar um show, uma casa de show, que eu chego lá, que é o carro, eu vou lá, não, 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 eu tô manchado até hoje, como 3.300, nunca vou ser o cara, do Paz da Virada, do UCD que tá tocando, em Minas Gerais, do UCD que tá tocando em São Paulo, do UCD, do um convite, que graças a Deus, só, até a primeira mão, ninguém tá sabendo, mas agora vai ficar sabendo, a gente vai estar com o convite aí, pra, até outubro, participar do Bom do Ratinho, viu, através desse nosso amigo lá, já de São Paulo, que é o Daniel, o bom paulista, que vai levar a gente, pra ir pra o Bom do Ratinho, tá, tá, com só, é, com só, a Mucimara, já tô até ligadinha, já, eu tô aguardando que eu tinha uma vagazinha, do UCD, do UCD, que foi uma grande, da Bonagou, muitos anos, e, descobrido de artista, mandei uma atrapalhada, tolou, olha, que é que é muito artista, mas aguarda, e a gente vai mandar, sim, você ir pra casa, gostou do meu trabalho e tal, quer dizer, que tudo isso aí, Soriano, hoje a internet, ela, é tudo na vida, se você for usar pra alguém, tudo acontece, então, eu uso a internet hoje, pra quê? Pra divulgar meu trabalho, no meu canal do YouTube, vai no Facebook, divulgar minhas coisas, no Facebook, meus eventos, no Instagram, do mesmo jeito, né, então, o internet hoje, ela, ela deixou o mundo, do tamanho de um caro, assim, de arroz, entendeu? eu vou te falar, da visão de Deus, da minha mão de visão de Deus, eu tava lá em casa, um amigo feliz da vida, e a gente triste também e tal, e um telefone, o Neymar vai e toca no meu telefone, lá de Minas Gerais, o nosso amigo, o Alguém do Vaso, que é lá de, é da extrema do Vaso do São Francisco, que é da extrema, mora em Bahia, vem dizer, e Minas Gerais, no estado, mas bem na divisa, Marcílio, ele fala assim, Marcílio, sua música, 10 anos de Deus, você vende ela? E eu perguntei pra ele, até a minha pergunta, que o Patatinho, eu pensei pra Luiz Gonzaga, né, o Luiz Gonzaga vende um filho dele, não é, porque eu fui no Atriz, comprando pra lá, a música lá, fez Partilho, né, do Patatinho, e eu fiz a pergunta, você vende um filho seu, o Vaso, não, que loucura, eu não vende a minha filha, a minha filha, a minha filha, quem quer comprar? Aí ele diz, cara, tua música, tá tocando em Porto, em Portugal, o Rony gravou a música, botou em Porto, essas coisas de internet, esses canais aí, ainda tô me familiarizando ainda, e estou lá, mas tá tocando lá em Porto, cara, em Portugal, então cantou lá, chamar Luiz, o Neves, não sei o que, o nome do cara lá, quer gravar, e quer comprar a música, não tô quanto era, não pagou em erro, não sabe o que era eu, e ele diz, não, 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 não vou vender agora não, então, imagina que tá tocando lá, tá tocando, me realizei, na música, assim, não sou rico, nem pretendo ser, eu quero, eu quero ser esse cara que pônei ali, tomar ali um, um cházinho, vai pra domingo, sair, o avô, ninguém tá, as principinas tá ali, entendeu, de dormir, de ter dinheiro e tal, dormir tranquilo, ter minha vida simples, o meu sonho, só lembro, que eu tinha, era dar uma casa pra minha mãe, que eu acredito, tá quase chegando esse dia, que era maior de aluguel, né, tem uma minha casa lá, que eu deixei lá, lá, é passado já, mas a minha, não tenho casa, mas eu tô quase na minha sonja, e o meu sonho, final de vida, é voltar lá pro círculo, meu pai, que eu tava abandonado, na rapateira, eu adoro o Soriano, na natureza, eu adoro o Soriano. não, lá é família e tal, não, deixar lá secretar um pouco, então, eu, Soriano lá, e a gente tá lá no grupo, apesar do triste, eu não gosto de ir lá, ler um negócio assim, meio ano, mas onde eu vou falar, como se eu tinha, que eu tenho pensamento com isso. Soriano, só pra você terminar aqui, a questão da que a Luciano fez, é, realizado na música, eu me considero, com esse meu CD, chamado Paz da Virada, eu fechei, eu fechei a conta, até o amigo meu, o cara é útil, ele me errou, esse grande divulgador meu, chamado Tom de Divulgação, desse cara, Soriano, esse Tom de Divulgação, já era de Patacuba, esse cara, eu me torno a minha vida, cara, minha vida, eu tenho ordem de nada, isso em 2020, no meio da pandemia, nós tomamos trancada de casa, com medo de sair, eu fiz a mudança com esse cidadão, esse tom aqui, no meio da pandemia, minha usa total, lá em Minas Gerais. Tom de Divulgação, o cara é fera, e até hoje está comigo, é o divulgador oficial, do Marcelo Guedes, ele disse, mas filho, através de tu, Degum governo, bate foto comigo, através de tu, Degum governo, fala comigo, porque Degum governo, estava gravando, gravando, não, por causa de tu, o Julio Viana, fica mandando vídeo para mim, mas sempre por causa de tu, cara, nem esses caras conhecem, não é o cara, porque foi tu, que foi em precursor de tudo, é um município de ver, assim, toda divulgação, o cara me divulga, eu gosto de ter canais, divulga, divulga muito pela internet, se for ele, então, ele é o concurso dos conhecidos, o Tom Popo do Ceará, eu estou em divulgação, ele é muito conhecido mesmo, eu quero até um dia depois, falar contigo, para tentar com a gente, para contar um pouquinho, a história dele, conversa com ele, meu filho, e você falou também, só uma questão que eu tenho um sonho, eu já tenho, o Tom cantor, ele gosta, gosta de espoco, ser conhecido, todo artista, eu queria, um dia, ser reconhecido, então eu falei, Tom, eu vou parar, eu vou parar, eu vou virar, daí para frente, eu vou colocar, o meu erro, pessoal, eu vou gravar muitos CDs, que não trabalha nenhuma das músicas, meu erro é isso, a gente tem uma força muito grande, mas não trabalha, não aprende a música, então eu fiz então, que a Michelle poderia ter me dado, muitos, muitos, sucesso na época, não trabalhei na muita barra, muitos outros, e hoje em dia, todo o show que eu vou fazer, esse show, não é mais celeste, gente, eu vou cantar, meu erro, chama-se show, show de música ao vivo, como a Silvio Guedes, tocando todos os rios, como a gente falou, e eu vou cantar, gente, eu vou cantar as minhas músicas, depois que eu terminar, vocês fazem o vídeo de vocês, e eu canto, tem música, eu canto, o pessoal repete aquela, que o cantor, por exemplo, a música que está no meu CD, que a que eu repete, que eu repete aqui, não é a música que eu, que eu estou trabalhando, é uma música chamada, é Corrida do Amor, essa Corrida do Amor, ela é uma música que não entra no CD, entendeu? Vou deixar até vocês, se entendem. Obrigado. E esse CD aqui, eu vou mandar lá para o senhor Roberto, presente também, então tem aqui no CD, página virada, foi tudo em vão, que é a música que eu estou trabalhando, Vida do Ceará, aí vem o nome de mulher, como é que eu estou falando, tem Amanda, porque se eu tiver uma filha um dia, eu vou mandar, ou dois anos que eu acho que eu lhe, Amanda e Arianna, são dois anos que se eu tiver filhas, eu vou colocar. Aí tem a quarta música, que é a mulher que sempre fiz, que é, olha, só um tipo romântico, aí a quinta, Sonho Meu, Presente de Deus, que é a quinta parte, aí a sexta, Por Amar Demais, aí a fala, um chifrezinho, um negócio assim, né, aí tem a sede, Corrida do Amor, e tanto cara correr atrás da mulher, um dia a mulher ficou para trás, ele ficou na frente, conseguiu você na vida, aí tem outro nome de mulher, Isabela, né, uma homenagem que eu fiz também, para toda a Isabela do Brasil, aí tem a música, que está no título CD, Paz na Virada, aí tem a Mardinho Luzão, que foi a que foi gravada lá em São Paulo, Desenho de Deus, que é a que está lá tocando, e essa que está tocando aqui, totalmente diferente, né, uma rancinha de guitarra muito bem feita, com o nosso amigo Pabllo Toro, e a Foi Sem Querer, que é uma música também, que está tocando com o José João El, que é só no Pará, e entrou a décima terceira faixa, que é a Mariana, uma música chamada Mariana, que é uma mão-morrada, mão também de mulher que eu fiz, é, a décima terceira faixa, e está para entrar, é, outra música chamada, é, Prova Viva, né, que são mais duas músicas, que eu estou tentando trabalhar, para fechar em 15 faixas, que dá muita informação, seguindo ainda de análise, se a gente consegue fazer ou não, e a outra música, meu Deus do céu, agora não foi na memória, está dando, essa semana que terminou ela, então, eu já com o nosso investidor, já provou, não, cara, essa aqui vai ser top, então, vai entrar mais duas músicas, no caso vai ficar 15, todas as músicas. Repetindo, para quem quiser ouvir esse CD, acessa onde? O Spotify? Pronto, o Spotify tem as duas músicas da gente, que está lá, por enquanto, que é a Viva no Ceará, e foi tudo bem bom. E os outros canais? E o canal do YouTube, você baixa o CD, você assistiu, e é o CD. Você achou que é o Macílio Guedes no YouTube, ou o que é o outro nome? É, o Macílio Guedes, Sou Brega Brasil, né, Sou Brega Brasil. aí tem o Sua Música e o Palco MP3. Palco MP3, Sua Música.com está lá no nosso CD, entendeu? E, deixa eu ver mais aqui, só olhando, esse CD aqui, eu tenho ele à venda, não vende mais, porque, até isso, o Alberto, né, ficou um pouco passado, tipo, CD, o cara não tem um pendrive aí, não, tem um Bluetooth, não, não, é coisa boa, então, eu tenho várias unidades lá em casa, que a gente dá em eventos, a gente vende, entendeu? Que é um material muito caro, que hoje a gente barateia, compra mais caro, né, depois que parou o sucesso do CD, né, mas a gente está com, né, com essas cobras lá em casa, que eu sempre ando com elas, entendeu? E, e é isso aí, Sou Lino, que é só mesmo, ó, eu vou fazer, Roberto, a gente tem umas fotos do Macílio para mostrar, mas antes de mostrar essas fotos, eu tenho que fazer duas perguntas, Roberto, Ô Soriano, eu estou aqui no YouTube já, que eu estou com outro computador hoje, e eu estou vendo aqui, ele aqui, e no... Roberto, você está... Aqui tem vários... Você está me ouvindo bem aí? Agora não estamos. Ou está falhando aí? Agora está normal, agora está normal, pode falar. Eu estou aqui no YouTube, eu estou aqui olhando alguns vídeos do Marcílio Guedes. O canal dele aqui tem muito vídeo, né, tem um aqui que ele está no Tato Júnior, tá certo? Tem muitos vídeos aqui, tá certo? Já me inscrevi, já curti aqui alguns vídeos. Ok? Passar a palavra para ti, Soriano. Ah, sim, Soriano, deixa eu mandar aqui, tem gente que entrou aqui, a Nathalie Martins, o Aglaíso Souza, a Euseni Araújo, o João Paulo Zulu, a Euseni Araújo comentou assim, grande Marcílio Guedes, o João Paulo deu uma boa noite para a gente, então boa noite para vocês também. Passar a palavra para vocês, Soriano. Acho que a internet tem uma falhada, não foi, Soriano? Foi, mas você conseguiu passar a mensagem, falou aí no canal, deu para dizer beleza, viu? Pronto, já estou aqui com aqui, já me inscrevi, já curti aqui alguns vídeos dele aqui, já, tá certo? Beleza. Parabéns, tem muito vídeo aqui, viu, Soriano? Muito vídeo mesmo. Eu já me inscrevi nesse canal também. Um abraço, Alberto, para Nubiane Prognóstico, também deixou uma boa noite. Bom, antes de passar, para nós finalizar, passar fósforo para o Marcílio, eu queria fazer duas perguntas, Roberto, que é interessante, Marcílio, você trabalhou com outras áreas nesse período além da música, por exemplo, você trabalhou com a locução, você trabalhou gravando esporte para a rádio, você trabalhou em alguma empresa, então, se você falar resumidamente em que outras áreas você trabalhou, para as pessoas saberem, e também, faço uma pergunta, se você desenvolveu com a música a partir da chegada acerca da tarefa variadora. Bom, Soriano, é que a gente vai dar os trabalhos fora da música, eu trabalhei já como contador de ônibus da Press Car, trabalhei já como agente funerário, no qual eu passei muito tempo com o Natal do Crédio, no Sintual, faz muitos anos com ele, trabalhando nessa parte de Tagu, que o pessoal tem muito medo de trabalhar com corpos, mas lhe liguei muito bem, por sinal, eu fiquei muito com esse trabalho, trabalho com o mundo qualquer, mais carinho, trabalhei com o funerário, com agente funerário, motorista, trabalhei também na política, sim, sim, o cara é velhador, muito mais votado, o rapaz foi lindo, foi uma boa experiência, rapaz, a experiência que a gente sabe quem são os anitais, não, não, é assim, deve ficar muito sincero, Saldião, até, eu precisava brincar comigo, se não vai ganhar, sabe o que vai ganhar, porque, é muito sincero, amém, torno um pouco, então eu não consigo mentir, mas vai ser derrubado, uma das vantagens, que ainda está a qualquer carro, tem que você vai lá, para saber quem são os amigos, fui conselheiro tutelar na cidade de Guaívo, no ano de 2004 a 2007, fui conselheiro tutelar, fui eleito muito bem, eleito de sinal, na época, com quase mil votos, e eu fui conselheiro tutelar, trabalhei na parte, lá no ano de 2004, 2007, foi isso, eu já trabalhei, deixa eu ver aqui, eu fiz mais só o Leandro Ribeiro, meu irmão, trabalhei como praticar, com o Leandro de ônibus, vai ter que foge a limão, a gente é melhor, o cara está vendo, o cara está vendo, algumas coisas, e a questão de rádio, eu participei como locutor, da uma rádio chamada, não sei se era o mesmo nome, que é Mariatanha, na época do Sérgio, não sei se era, eu fui locutor, o meu programa era chamado, Clube da Seresta, velhos tempos, que eu tocava só Nelson Gonçalves, era Chico Alves, era o pessoal da velha guarda das antigos, que era o pessoal aí todinho, que era o Andorana Barbosa, que o pessoal não sabia, que eu contava a história, de cada cantor, todo domingo eu contava a história de Dona Ana Barbosa, quem é Dona Ana Barbosa foi o fundador do Demônios da Garota, ninguém não sabia, Dona Ana Barbosa era o cantor do Trem das Onze, que era o compositor da música, que era ele, que era o fundador, do Demônios da Garota, depois, e ele era ligado, o próprio Dona Ana, errou, conectado, errou, então, fazer esse instinto, eu trabalhei nessa parte de rádio, se eu tinha feito alguns trabalhos fora da música, sim, a questão disso aí, tudo era ligado à música, onde eu estava falando trabalho, eu estava cantando, eu arrumando um defunto, cantando, mas é verdade, eu estou cantando para ele, eu acho que o Raio Viva, eu estou cantando, os caras não tiram lá, entendeu? Então, na festa de cá, a probadora cantando do Demônios, onde eu estava, ela cantando, então, tudo está ligado à música, entendeu, Sandrinha? Então, meu irmão, a questão desses trabalhos que eu tive, profissionalmente falando, e hoje, faço parte da cultura aqui da cidade, no qual eu tinha muita vontade de participar, que é no Centro de Arte Cultura, trabalhando com crianças, que eu adoro demais estar ali das crianças, do bebês ali, e desaprendendo, e eu estou com uma turma muito boa de teclados, passando um pouco do que eu aprendi na vida, e alguns amigos que passaram para mim já depois, com uma turma muito boa de teclados, na localidade de Agodejo, foi uma turma lá muito boa, começou com dois alunos, lá vai com quase 14 alunos, falou com a Lécia São Francisco, que é Agodejo, também faz anexo com o Cearte, e também faço parte lá, de São Leandro, na Agodejo, o local que eu, conheço todo um paraíso, que é a Instrumentoteca, que é um instrumento guardado, os balões, as tecladas, os sanfones, e eu ali fui encarregado de limpar, de organizar, cuidar do instrumento, quem hoje vai lá, não é que é um palatiado entre os outros conselhos passados, não tiveram as ideias de arrumar, mas quem vai hoje no Cearte, eu fico muito feliz, e quando alguém chega lá, você fez isso, você fez isso aqui, isso só pode ser um músico, fez isso aqui, tem que ter cuidado com esse violão aqui, com esse campo, foi um músico, não, mas sim, nada, eu já fui lá, a vista lá, deixa eu ver quem foi, já a vista lá, meu céu, até no nosso comum também, está relojando demais lá, o Nilomar já foi lá, visitou, eu, outras pessoas, o cara, parabéns, que é bacana, que eu estou no lugar onde eu quero, não é que eu falar que se eu fosse voltar a trabalhar com uma agente funerário, eu não fosse o meu funcionário que eu fui, só para você ter ideia, que eu tinha sido uma funcionária lá para o nosso individual, eu não tinha trabalhado com ele três vezes, eu vou sair e voltar, eu saí e voltar, então, ele sabe, ele trabalha, então, tudo que eu faço, eu posso fazer com amor, eles têm nossos defeitos, às vezes a gente não é, às vezes não, a gente não é totalmente perfeito, perfeito para mim, só Deus, nós somos seus defeitos, então, o erro da gente é continuar no defeito, a gente tem que se melhorar, certo? Com certeza, Marcílio, vou colocar agora umas fotos, e no decorrer, no decorrer da sua trajetória, você vai explicar para o público o que é que significa, o que é que significa, certo? Então, o Alberto, vamos aqui passar por esse momento, já se encerrando, já iniciando a parte final da nossa entrevista com o Marcílio Guedes, agora, Marcílio aqui, é a capa do seu CV, Marcílio Guedes, página virada, uma nova história. Olha só essa capa aí, rapidinho, vou mostrar a história dela, é uma capa que ficou, presente de Deus, essa foto aí por trás, que é o papel parede, um presente que ganhei, e veio para mim como uma louva, que eu adoro essa cor verde, eu sempre gostei de verde, de estar no meio do verde, e eu tive a sorte de ganhar essa foto, e trabalhar essa foto, todo mundo elogia essa capa, entendeu? E essa é a capa atual, desse CV aqui, que foi mostrado. o carro vai ficar desse jeito aí, está sendo, para saber que está conseguindo ficar, e esse verde lindo, chamado Padre Velho, e meu nome aí em cima, né? Bom, aqui é a foto original, é a foto original da capa, que foi tirada em 2020. Aí no caso, é a mesma capa, só que agora? Essa é a capa original, é a capa original, que foi tirada em 12 mil tiragens, ela é a capa, e ela é a capa que está sempre, está no YouTube, que é o meu nome, esse daí é a capa do meu segundo CD, que deu saída dos amigos, porque é 2009 ou 2010? Esse daí foi 2003, não, é 2008, é, saída dos amigos, 2007, 2007, então resumindo, em 2007, você saiu do grupo dos amigos, e o CD, pronto, não, não, o CD, vai passar a capa, esse CD foi 2010, isso mesmo, está certo, 2010, 2008 foi lançado, eu dormi no Brasil, esse daí é o, essa porta aqui, do lado aqui, que está com o Greitz, foi no show que tinha que, a gente participou de um programa do Cirano, né, que foi, foi ao vivo em Guaiú, na época, no Showbó, aparece no nosso programa, e eu, a gente participou ao vivo, né, e aí, está aí, essa porta aí, eu com essa blusa aí, né, que toda a cidade grita aí, tocando com o meu amigo Greitz, né, Greitz do Falcão, com o meu, teclarista por muitos anos, né, e está aí o título do CD, foi feito para você, essa música aí, o senhor, né, é minha, de um gesto show, nós fizemos uma música, na hora de São Jerônimo, em frente à igreja, numa zoada da metonha, lá, que era muito boa, de peça, não morrer, de tocar, e o Jesse fez essa música comigo, eu fazia a melodia, aliás, ele fazia a melodia, e eu, esse cara, eu sou muito bom de letra, graças a Deus, e eu fazia a melodia, e ele fazia a melodia, e a música, e o seu celular, que eu fiz para você. O Jeff, é de São Jerônimo, é o que foi, então, já assistiu o Vicente Neto, né, aqui, aqui, nessa foto maior, você está lá no calcadão, no trem do falcão, no trem do falcão, esse dele, não tem mais isso aí, Rast, nada, junto com o nosso grande direito, dois teclados, dois teclados, e aqui, é a capa de CD, volume dois dos amigos, aqui tem três, muitos dos amigos, que eu falei, e o resto é homenagem, né, daquelas duas primeiras capas, que a gente mostrou, são só do Marcelo Guedes, cantando individualmente, aqui é do grupo Os Amigos, Os Amigos, isso mesmo, o grupo Os Amigos, o dono era o, o Jário Falcão, Jário Falcão, o Jário Falcão, o Jário, o Jário, pronto, aí, essa capa é rara, dois mil, dois mil, né, no ano dois mil, essa capa aí, foi o primeiro CD dos Amigos, né, que estava eu, Lucas, Lucas, Marçalpa Lucas, Marcelo Guedes, e Gleitson do teclado, né, e está aí, essa primeira capa, até botaram ali, aqueles três ali na, na capa ali, né, que eu fosse três, o nosso tema não é não, é administrativo, né, primeira capa dos Amigos, entendeu, o primeiro grupo, e o Eduardo gravou um CD, foi esse grupo Os Amigos, né, essa aí é a história, né, da capa, da 99, essa foto aí, foi a minha carteira, levou um tecladinho só, demais me deu, um teclado, um cacizinho pequenininho, a filha, só lembrando, aqui foi o primeiro teclado, você recebeu, o primeiro teclado que eu toquei, e foi isso daí, só demorada na vida, me emprestou, não me deu, me emprestou, né, eu devolvi para ele de volta, mas ele depois, não sei onde, tem esse teclado mais, não sei o que, depois, aí, na chuvaça, carinha aqui, depois, gasolina de Guaiúba, né, na época, não, é, do Simprice, né, pelo Simprice que estava em não, e aí, tá aí, ali atrás, tem o Marcos, o Marcos, que ele faz a gente na escola dele, o Marcos, ele está ali atrás, me lembro, ele não aparece muito, mas eu leio o Marcos, eu muito magro, só não, eu estava parta por uma vez, é a mulher do torcinho do Marcos, né, do Marcos, o Marcos, que trabalha com o jogo do, né, sim, Marcos Patrú, é, Marcos Patrú, isso, Marcos, não fomeu, todo momento que eu leio, eu ia com as coisas, muito magro, só não estava passando uma depressão grande aí, cara, e eu tinha chegado a pouco tempo para parar, foi um negócio que eu tinha, eu não conseguia, que eu não vou contar, mas eu muito, 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 muito magro, entendeu, caralho, um negócio para o sério, né, primeiro que você tem meu, depois que você tem os amigos, né, no sério, é, feia que essa calma foi meu amigo Helio Silva, né, professor Helio, um incentivador meu, da música, é, para que a segunda música, não sei se você já sabe da música, Sonhos, não sei se é, Sonhos, a segunda é Michelle, é Michelle, pronto, agora, não, ela está, deixa eu ver, se tu ver aí, ela, todo mundo, o máximo 10, esse é o Diário de um sonhador, se eu não me engano, não está nisso, né, essa música aí, seu Helio, era a poesia, ela está com ela, ela, o Sino de Aminadona, ela ainda, o Zé, então, ela quer que, não, não está aí, então, não, tá na primeira, Sonhos Adolescentes, tá ali, essa música, tem que o seu Helio, se eu não, essa música que eu vou, e essa é a capa, porque ele protegei, né, que me deu a ser a capa de presente, o Helio C ou o professor Helio? O professor Helio, você teve, né, essa segunda capa, o meu segundo CD, de música autoral, fiz ao vivo, ele não aconteceu, né, eu fiz mil caras, eu fiz mil caras, não, você teve que estar travado, não, não, esse daí, ele, ele, ele tocou, tem só músicas minhas, né, Genival Santos, se interessou, por uma dessas unidades, chamada Pova Arraso, que é uma mulher chamada Pova, é uma mulher chamada Pova, é uma mulher chamada, falando do cara, da mulher que, é, deixou o cara lá, quase morto, né, e a outra mulher achou, levou pra casa, cuidou, entendeu, e depois, a volta por cima, é um ser totalmente prega mesmo, por todas as luzes mesmo, e dor de amor, o cantor, né, como se fala, já o Marinho do Otapê, que é o Marieiro, Marieiro veio de verdade, você viu na Marinha, cozinheta Marinha, ele virou cantor, foi até provável, com a televisão, e aí, ele crava o motor de amor, muito bom, talvez daqui, uma das relíquias de Guaiúva, porque tem esse senhor aí, o nosso grande padre Guedes, padre Guedes, quem cantou, viu, ser esteto também, é, o irmão que revolucionou aí, a Católica no final, do ano 80, se você é de violão, qual é a música que está cantando aí, eu tocando, é, Leandro Leonardo, uma que sempre cantava, ele estava cantando a música, sabe, ele só tinha duas músicas que ele cantava, eu cantava, eu matava, é, ele estava de beijo, a outra com ela, bom dia, meu amor, é, é, e eu estava na Cranboria, meu amor para ele, fica a casa aí, subiu na festa do Santo Cruzeiro, aí o palco, frente a, a casa vindo ali, casa prontial dele, né, e aí ele, fazendo lá, lotado de gente, leilão, ele subiu, para cantar, como é daqui com o meu afilhado, eu sou afilhado dentro do Crisma, né, e meu primo, né, que é mesmo, seu nome, Márcio Guedes, Cari Guedes, né, e dizem que eu já fui o meu dele, então, ele fala que eu sou o meu dele, eu sou o meu, cara, essa porta aí é um presente, desastre, né, na TV, metrópole, eu com esse cara aí, acho que todo mundo conhece quem é, né, é Marcelo Guedes, né, do cantor aí da Vobô, tá, pra mim, é o Camus, né, tive essa foto de vinhos lá no parque da TV, e a gente pegou, história, né, cara, um cara que tem uma história, uma bagagem, deu muito conselho, né, essa foto aí que eu tive também, São Jonas, saudou o São Jonas, a noite chegou lá, foi bater essa foto pra cá, pra não ceder, viu, essa mostra vermelha aí, que tá aí de cima aí, não sei o que foi, cara, é, não sei se é da foto, mas essa foto, ela é muito importante, Valberto, porque aqui na Registra, é um dos momentos da noite Guaibana, é importante, ela é porque, se vamos, nosso saudoso São Jonas, que era, quem quiser bater foto, chama São Jonas, né, então, pra acabar com o CD, chama São Jonas, ele tirou quatro fotos, um milênio na época, e a cidade de Goiacoé, que foi escolhida, né, eu, eu, com o grande Marcelo Reis, e esse cantorzão aí, do lado, é o João Augusto, né, que é o rei do prédio, em Pernambuco, né, o grande João Augusto, né, que tem um programa também, enfim, muito com um programa de TV em Calca, que eu participei, que era o Médio de Bar, né, e agora tá com um programa de Bala, TV Parangaba, né, TV Parangaba lá, que ele faz no Marcelo da Hora, no Português, muito bom, isso aí, que bacana. Não, meu irmão Alberto, a gente se encaminha para os finalmentes, vocês viram que o Marcelo tem uma história muito rica, e longa, e completa, repleta de diversos personagens, diversas figuras, e o Marcelo, ele faz parte da noite boena de Guaiúba, Guaiúba quando tinha as serestas no centro, né, no centro da Nova Cidade, e ele era um dos principais cantores, se não o principal cantor, através do treino do calcão, e antes de passar aqui as considerações finais para o Alberto, eu quero só ler aqui uma música, do Marcelo, do Alberto, que é interessante, o Marcelo fez uma música, isso que eu peguei, não é na internet, mas no blog que eu estou criando em 2012, vai estar criado esse blog, mas é Minha Guaiúba, e aí eu estou tendo aquelas coxias, letra e música, do Marcelo Guedes, então eu não sei cantar, e eu vou ler, porque fica mais pausada, a gente entender, eu moro numa cidade de beleza, pertinho de Fortaleza, todo mundo vem para cá, vem conhecer as maravilhas que ela tem, e quer que venha, também deixe a tristeza para lá, aqui nós temos o melhor da região, tem o porral pé no chão, para você se apatear, e a cultura que é muito valorizada, e ainda a mulherada que só tem Guaíba, e ainda a mulherada que só tem Guaíba, 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 Bá, é uma cidade bonita aqui do Ceará, aqui do nosso Ceará, Guaíba, Guaíba, Bá, todo mundo que vem aqui logo quer morar, então essa é a letra da música, chamada Minha Guaíba que o Marcinho ficou anteriormente, né? E foi feita aí, estou lendo essa música aí, até estamos euzinhos portugueses, que na época foi, vamos dizer, 2002, 2003, e eu fiz, eu mesmo com os amigos, eu tinha autonomia, o próprio Jair, mas se você quiser gravar, você vê por fora do grupo, pode gravar, e eu, dentro do próprio grupo dos amigos, a gente gravava autonomia minha, que eu estudava, o próprio Jair, de MD, o negócio era, nem esqueci até de falar, hoje em dia, você pega a internet, baixa na hora, baixa a letra, e o clima ali na hora, e nós, para o site, para mim, para os amigos, tem parte finalizativa, e nós, tem parte finalizativa, era em MD, que a gente fazia as gravações, e eu até falo, você está com um cara, que eu tive o prazer, de fazer o CD dele, de participar da direção CD de Produção, a Mundo Joca, que ficou para a história, que faleceu, mas ficou gravado, lá no Jair, e aí, Soriano, a gente pegava a música, gravador, passava aqui, o tag, passeia no Rampe 3, se fosse hoje, Fortaleza, para já, sucesso, gravar, gravando uma fita, para uma artista, que imposto, para pegar aquela música, pegar a melodia, pegar a letra, copiar, e a noite cantar, ele fez então, que era muito dificultoso, e essa música, menina Guaribona, que era um zéus, um zéus português, gigantesco, até quando eu vejo hoje, o rapaz, a mamãe está lá em São João, não muda, deixa a gente soltar ali, porque aí é a sua história, aí muda o vetrião, deve estar legal, entendeu? Mas eu moro numa cidade, que beleza, pertinho de Fortaleza, todo mundo vem para cá, vem conhecer as maravilhas, que ela tem, se quer viver também, deixa a tristeza calar, aqui nós temos o melhor da região, tem o pão pé de chão, para você sapatear, e a cultura que é muito valorizada, e a linda mulherada, que só tem, vaiubá, 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 é da cidade bonita, aqui do nosso Ceará, vaiubá, vaiubá, todo mundo que vem, aqui no alto, quer morar, parará, aí, esse é o que pensa a música aí, o doutor, tem o carro segundo, esse motorista, que me elige, o cara, dá a dor de cabeça, mas, aí, volta a rusa, gostar, mas, agora, só mais gosto, né, o vetor, tem que me ver, e, sei que eu estava dele, né, o chato, tem que me ver, ouve assim, pega minha mão, e dá aquele abraço, eu, muito feliz, obrigado aí, por essa conversa, né, mas, antes de encerrar, vamos agora, para as nossas conferências, KINAI, o nome Valverde, é contigo. Mas a minha internet está um pouquinho ruim, eu estou vendo vocês falhando aí, tá, minha conexão está um pouco ruim, você está me ouvindo bem aí? Estamos. Pronto. Antes de eu fazer minhas considerações finais, pessoal, eu quero dar uma dica aqui, de leitura, né, sempre eu vou fazer isso aqui, agora, nas lives, é um livro muito interessante, A Vida Intelectual, do padre Ades Sertlange, né, sobre o espírito, e suas condições, e seus méritos, né, então, você que tem prazer em ter seu intelectual, até uma vida intelectual, esse é um livro que eu recomendo, é da E-Realizações, é um livro excelente, certo? É um livro curto, ele tem exatamente nove capítulos, tá certo? Muito interessante o livro, para quem deseja, né, entrar no mundo aí, da leitura, da arte, da cultura, tá, bom? Eu quero agradecer aqui ao Marcinho, por ter vindo aqui, falar da sua história, uma história bonita, é uma história de luta, de superação, é um autodidata, e é difícil nós encontrarmos um autodidata, já que as pessoas não têm interesse de aprender as coisas, como é que elas são feitas, de ler, de procurar, de buscar, então, o autodidata hoje, é um pouquinho difícil, e na sua história, a gente percebe, que a educação do nosso país, ela vem num declínio, a minha geração, foi uma geração que aprendia, coisas simples na escola, mas é que é importante, para a vida do cidadão, como cantar, como apreciar uma boa música, e aí, quando a gente conversa aqui, com o Marcílio, e ele fala do hino nacional, que ele fala de todo esse patriotismo, que também vem numa degradação, a gente percebe, que isso é um reflexo, na música, na cultura, porque, o que é que acontece? Temos, artistas, de baixa qualidade, isso, por conta da população também, por conta da grande mídia, então, é mais fácil, botar uma moça aí, bem feita, torneada, do que o Marcílio Guedes, cantando uma música interessante, do que falar do romantismo, do amor, do amor que foi perdido, do amor que foi, que é impossível, então, tem essa apelação, essa conotação sexual, onde a valorização do sexo, em relação ao amor, propriamente dito, porque, quando a gente envelhece, no caso, não envelhece, não tem mais sexo, tem amor, tem paixão, tem romã, eu fiz aquela loucura, por você, você lembra, meu amor? E a gente está perdendo isso, é uma pena, espero que pessoas, como o meu amigo aqui, deixa eu ver o nome dele, Moacera Ujo, que sempre estava aqui comentando, sobre o romantismo, entusiasta, entusiasmado, possa contagiar outras pessoas, e que o nosso trabalho, aqui no Instituto Águas do Vale, trazendo pessoas da nossa terra, contando as suas histórias, e assim incentivar outros guaiubanos, prevaleça sobre esse mar, de desânimo, de desgraças, desse mar, que a gente não consegue, mas o Massílio conseguiu, hoje a música dele toca lá em Portugal, aqui eu estou vendo aqui no YouTube, aqui os vídeos dele, ele é o vitorioso, aqui no YouTube, na vida, gravou, cantou, falou, e as suas músicas, são, ao meu ver, muito melhor, do que os caras que estão, na grande mídia aí, querendo ser algo, que não podem ser, porque a natureza humana, ela não pode ser modificada, então, parabéns Massílio, espero que nossos amigos aí, tenham gostado da nossa live hoje, agradeço a todos os internautas, e a você também, meu amigo Soriano, ter ficado aqui com a gente, aqui, hoje o nosso amigo Galbésio, não esteve, tá certo, mas a live foi tranquila, o nosso amigo Massílio Guedes, foi espontâneo, conversou, dialogou, e ele tá de parabéns, desejo a todos vocês, uma boa noite, um final de semana, excelente. Obrigado, Valberto, agora você pode fazer, as suas conversas finais, algo que você, tenha esquecido, pode falar agora, e dá uma boa noite aí, a todos que nos assistem, e nos assistiram. Soriano, eu só quero agradecer, do coração, por vocês, a você, em especial, o professor Marcos, agora, eu acho que a entrevista é de vicha, mas eu vou falar mais agora, e agradecer a Deus, porque a gente tem que agradecer, primeiramente a Deus, eles fizeram uma pergunta pra mim hoje, Massílio, tu é feliz com a vida que tu tens? que esta é a vida que Deus me deu, Deus me deu esta vida, então eu tenho que ser feliz com ela, entendeu? eu não posso ficar me maldizendo, com algo que é natural, né? Se o cara, tem uma rusa tão bonita, porque essa não é só um sucesso, é porque não é o momento, mas eu acabei de dormir, se não, mas um dia dá, você me muda uma rusa, passou um ar, e 30 anos, para fazer o peço com a rusa, e depois está aí, então eu, eu nunca vou desistir, só no meu agradecimento, para todas as pessoas, que falaram aí, na, participaram da live, né? Como é o Zeni, Que é o professor lá de trabalho, desse arco, é o Gilson Neto, que eu participei, várias vezes, sexta show, né? Eu tinha, eu sempre vou guardar, também, eu queria, e agradecer a todos, cara, que participaram, entendeu? E dizer que não desistam da vida, não desistem de lutar, nos seus sonhos, não importa o sonho que seja, né? Aqui na nossa cidade de Guariú, a gente tem muitos artistas maravilhosos, temos bateristas, peccionistas, compositores, cantores, entendeu? pintores, pessoas maravilhosas, que estão aí na batalha, então, hoje está difícil, mais difícil, era antes, hoje está mais difícil, está, por quê? Porque o mundo está globalizado, da forma que eu te falei, do pensamento, de interagir com as pessoas, as pessoas esqueceram do bem maior, que é Deus, né? Das virtuais, são os familiares, da família, do pai, dos filhos, da família ali, do filho, pensa pai, pensa mãe, estou indo ali na rua, mãe, meu filho volta, está hora, o filho está ali, 10 minutos, adiantado, né? Meu filho volta, nove horas, o homem chega, testa a morte, um caso, hoje um dia não é mais, isso acontece, entendeu? Que pena, que o mundo está desse jeito. O culpa é do mundo, não, o mundo está do mesmo jeito, que era, desde há milhões de anos, de frutação que foi criado. As pessoas mudaram, as épocas são mudadas, são muitos mudadas, né? Você vê a questão de roupas, que eram vestidas no século passado, foi questão de roupas do século, agora do alto. A música era ouvida, né? Há 10 anos atrás, a música é ouvida hoje, não é que está. Então, eu não culpo muito, só eu. As pessoas que estão ouvindo, eu estou passando para elas, aquela equipe de mensagem. Se eu sou uma pessoa que passa uma mensagem positiva para alguém, e alguém, cara, eu mudei de vida, porque tu falou aquilo para mim, ou porque eu ouvi tua música, ou porque eu ouvi uma inspiração tua, eu me mudei de vida. Então, se eu sou um cara que, eu passo algo, que inspira alguém, a ser alguém, então, eu estou fazendo a coisa certa. Como também, eu não vou criticar, até que ele expulpa lá no ar, né? Para lá fazer o que dizer lá, para falar com a gente, para falar com a gente, para falar isso aí. mas eu não estou falando do Richem Piseu, eu estou falando da Buseu, mas já que a gente não está tendo mais a oportunidade, então, tudo, cada qual, você cada qual, né? Eu passo a minha musa romântica, tentando estribuxar ali no meio da net, das feras, e um dia dá certo, né, sonho? Porque o romantismo, ele nunca, nunca vai sair. Como o nosso amigo Roberto falou, o nosso amigo é... Moacir, Moacir, disse que é fã de romantismo. Amigo, Moacir, o romantismo está acima de tudo, né? E como o nosso amigo Roberto falou, que quando uma certa idade, que a paixão esfria, a paixão física, que vem só o amor, aí eu digo para você que o romantismo está no ar, né? Como teve um casal aqui na Bordedique, que foi o Saldão de Jacozinho, Andava de mãos dadas, né? Você já coloca uma esposa dele, bem velhinho andava de mãos dadas na rua, e ali que é amor. Então, o romantismo nunca vai cair. Está fora de moda hoje? Tá, mas vai voltar. Então, Saldão, muito obrigado à Fundação Agusio Vale, né? Instituto Agusio Vale, muito obrigado aí, Valberto, obrigado pelas perguntas, por ter mostrado um pouco da minha história. Não contei tudo, né? Tem muita coisa que eu não lembro, que também tem um que eu que dói muito, que eu não pude contar também, porque se eu contar, eu posso até chorar aqui. Mas, eu contei um pouquinho da minha história, entendeu? e eu quero só agradecer, todos que participaram aí, que ficaram com a gente, né? Aí, na internautas, para a final da conversa, e a você, né? Que fez a voz, que a voz para mim, com o Valberto, e aí, só agradecer mesmo. Bom, e o Marcílio, né? Finalizando aqui, o último comentário aqui da live, a Beatrizana colocou, Marcílio, grande celestino. Então, realmente, o Marcílio Beste é conhecido, como o Né? o Céreo Beste. Marcílio, eu, né? Estou em ano, nós que fazemos o Antigua do Varo, que foi fundado por mim, pela Ana Maria na Praia, pelo Paulo José, pelo Níder, o Antônio Portácio, e o Antônio Cacino. Tem a colaboração do nosso amigo, Valberto Feitora, assim como do Odilon, e do Valberto, que não pôs aqui em estar, e dos outros nomes, como o Alain Filipe, o Carlos Paiva, que também colaboram, no arquivo, na revista. Então, nós só temos que agradecer você ter aceito o convite de estar aqui nessa sexta-feira conversando com a gente, porque o Instituto Aguas do Vale tem essa missão de trazer os guaiubanos e as guaiubanas que fizeram a cidade, que fazem a cidade, que contribuem com a nossa história. E você contribuiu e contribui na área da cultura, na área da música, isso de forma coletiva, porque individualmente você trabalhou em diversas áreas que têm a sua relevância para o município. Então, não, o Instituto Aguas do Vale, agradecendo a sua presença, que vai ser maravilhosa, super light, e convido a você que está em casa a estar aqui novamente na próxima sexta. Se Deus quiser, nós conversaremos sobre a pessoa que você citou no início pelo seu par, que você chamou de Mãe de Puta, mais conhecida como Dona de Puta, vai ser o tema da próxima entrevista. Então, a todos vocês que comentaram, que assistiram, que estão assistindo no Facebook Aguas do Vale ou no nosso canal do YouTube da Aguas do Vale, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, todos nós, nos dando paz, proteção, prosperidade. Que o Dia das Mães, próximo domingo, seja maravilhoso para todos aqueles que têm suas mães e aqueles que não têm, que Deus esteja com todos vocês, que vocês estejam com suas mães em mente, em coração, em harmonia com Deus. Boa noite, um forte abraço, até a próxima.